Muito boa noite a todos! Vamos começar mais um episódio de Hell's Vengeance. É o nosso 13º episódio e dessa vez eu tenho certeza. Bem, no último episódio de Hell's Vengeance, os personagens, os quatro personagens, o Fawkes, o Gedius, o Dalek e o Teras, eles foram convidados para fazer parte da organização Turuni, que é uma espécie de grupo de espiões que trabalha diretamente da Casa Turuni, que é a casa que governa a Keliács, a casa nobre máxima de Keliács. E eles foram mandados uma missão. A missão era ir até Cantária, que é uma cidade sagrada para Eomedai, que havia sido tomada pelo Glorious Reclamation, eles haviam tomado a Glorious Reclamation aqui em, originalmente em Longacre, a cidade de vocês, né, onde estavam causando terror, e seguiram a viagem até Cantária, que é aqui em cima. E para isso, nós estávamos espalhando a paz e a amizade. A ordem e a justiça. Com mãos de ferro. E no meio do caminho, espadas de ferro. Armaduras de ferro, né, tudo é de ferro aí. E no meio do caminho, vocês foram atacados por algumas criaturas. Entre elas, eles foram atacados por... Cadê, cadê, cadê? Ankhag, né, que são essas... esses insetos escavadores, né, que caso levaram o Peppa para debaixo da Terra. Ah, eles levaram o Peppa para debaixo da Terra. De vez, eu digo, eles levaram, mas quase que ele não voltou. Sim. Aí também foram atacados por Phase Spiders, né, que são essas aranhas com o rosto de pessoas, pessoas que são capazes de ficar trocando de plano, entre o plano material e o plano etéreo, e, tipo, bem chatinha de enfrentar. E vocês chegaram a uma cidade de Decarium, que é a cidadezinha aqui no meio do caminho, né, e o plano de vocês era ir de rio, de rio, não, de barco, pelo rio aqui, até Cantária. Tem esse rio aqui, o rio Sedna, que vai até Cantária. Então, a ideia de vocês era pegar um barco e ir até lá. Só que, como Cantária não é mais uma cidade oficialmente de Keliak, né, porque ela foi tomada pela Gross Reclamation, não tem mais nenhum barco que faz essa travessia oficialmente, saindo da cidade. Mas o Peppa, né, o feiticeiro de vocês, ouviu dizer que existia um barco que ainda faz essa viagem, só que ele não saía da cidade, ele saía de uma taverna que ficava nas retorias da cidade. Então, vocês estavam indo pra essa taverna. E pra ir nessa taverna, vocês, basicamente, encontraram esse cara aqui, que é um funcionário da taverna, que vem diariamente pra cidade de Decarium e leva as pessoas até a taverna, sabe, ele é meio que um atravessador, digamos assim, leva as pessoas daqui pra lá. Então, vocês foram até ele, ele emprestou cavalos pra vocês, pra cada um de vocês, e estão partindo de Decarium em direção à taverna, né, a estalagem Boa Viagem, que de lá vocês conseguem pegar um barco pra chegar até Cantária. Então, vocês estão aí indo a cavalo até a estalagem. O pessoal tá machucado ainda mesmo? O que eu sábio é ninguém curou. Vocês passaram de lá na cidade, tá? Tá todo mundo curado, podem curar. Estão 100% curados aí, podem se curar. Porque cura aqui não é de graça, não. Não, mas vocês dormiram na taverna. Você provavelmente curou sem muitos problemas. Deu aquela musiquinha de hein, tá todo mundo fofo. É, basicamente, só no centro Pokémon. Bem, aos solavancos, vocês vão deixando a cidade para trás e se embrenhando no Barrowood, que é o nome desse boss onde vocês estão aí, o Barrowood. As copas das árvores bloqueiam boa parte da luz do sol e a densa floresta diminui consideravelmente a visibilidade, dando à floresta um ar sombrio. Então, tipo, a floresta é meio escura, passa aquela impressão meio ruim, assim, para vocês. Vez ou outra, a mata se abre, revelando ao sul o Lago da Lamentação. Então, se vocês voltarem no mapa lá, vocês vão ver que tem um grande lago próximo da cidade de onde vocês estavam antes. Uma sinistra construção e ruínas aparecem na margem norte do lago, dominando a visão e causando calafrios. Então, vocês estão aí na floresta, tipo, a cavalo, né? O topo, o topo, o topo e a cavalo, indo em direção à taverna. E, tipo, é bastante escuro a floresta e tal, mas de vez em quando vocês conseguem ter uma visão mais clara da paisagem e vocês veem um lago, né? E na beira dele, um castelo em ruínas meio sinistro. Então, e vocês estão aí vendo esse castelo aí em ruínas à beira do lago. Alguém de vocês tem aula de History? Na aula de esse grupo? Que isso! Mas o que eles dizem aqui de background são craft. Jura? Olha só, eu tenho. Aquilo é um castelo. Pode rolar, Max. Boa! Mais alto aqui, sim possível. Olha, Max. Esse castelo em ruínas aí, ele era a cidadela Darth Hage. Não sei se é assim que pronuncia essa coisa. Escreve o que eu te digo. Tá escrito no turn-out? Cidadela Darth Hage. Ah, faço a melhor ideia de como é pronunciar essa merda. Não sei como pronuncia isso aqui também, não. Basicamente, ela era a cidadela de uma ordem de Hell Knights. E essa ordem de Hell Knights simplesmente desapareceu do dia para a noite. Desapareceu, deixou eu desistir assim. As pessoas foram investigar o castelo e encontraram vários e vários corpos de Hell Knights pelo castelo, sabe? Em marcas de batalha. Mas nunca se encontrou nenhuma evidência do que eles enfrentaram. Não tinha nenhum corpo de inimigo, nem nada do tipo lá. Então, tipo, todo mundo toma esse castelo como assombrado. E a região inteira em si como assombrado, por conta disso, sabe? Porque a ordem desapareceu. Sem deixar vestígios do que os atacaram. Alguém tem inteligência nesse grupo? 14. Depende. Quanto você precisa? É doze. Só rolar. Só rolar. Rola aí. Somar um mais um igual a quatro. Beleza, só rolou bem. Parabéns. Não, mais um igual a quatro. Lembra que vocês foram recentemente atacados por umas aranhas que mudavam de planos? Sim. Hum. Tipo, esse tipo de coisa não é comum de se encontrar, sabe? As aranhas tipo de spiders não são comuns de se encontrar por aí. Mas, tipo, se esse castelo foi atacado por alguma coisa e, tipo, que não deixou vestígios, é muito possível que tenha alguma influência de outro plano aqui. Talvez seja por isso que as aranhas habitam essa região aqui. Talvez, tipo, criaturas como elas tenham atacado aquele castelo no passado. Por isso que elas existem nessa região. Uma região, talvez, em que a fibra entre o plano material e o plano etéreo seja menor, mais fina. Mas isso é apenas uma especulação, só não tenho certeza. Nunca ninguém provou nada. Que bom que nós somos um grupo de aventureiros sem nada pra fazer. Ah, aquele castelo tá abandonado? Você pergunta pro... pra quem? A pessoa que sabe alguma coisa, acho. Olha, deve estar. O emissário? O emissário eu vou virar pra vocês. Aquele castelo lá é mal-assombrado. Quase ninguém vai lá, é muito perigoso. Dizem que se você for lá, você vai desaparecer e nunca mais vai deixar vestígio pra trás. Eu não lembro se fosse vocês. Aparentemente você não tem a nossa inteligência. Pode ser que a gente precise de uma base algum dia. Talvez valha a pena investigar. Não necessariamente agora. A não ser que o mestre queira que a gente faça um Railroad pra lá, a gente vai. Não, não, não é. Só um castelo no meio do caminho. Se quiserem ir pra lá, eu posso preparar a aventura. Não tá preparado hoje, mas dá pra fazer pra preparar sim. Se vocês quiserem. Vai por mim, se fosse o grupo de... de... do rolezão dos Runilog, a gente já tinha ido. Já estava lá. Provavelmente a quest era lá, se fosse Runilog. Porque no Runilog não tinha esses castelos abandonados no meio do caminho que não era pra ser explorados. Convenientemente, né? Bem, enquanto vocês estão aí devaneando sobre a possibilidade ou não de tomar o castelo, né? Eis que vocês ouvem um barulho... Uh! 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 Tipo... Alto pra caramba, sabe? A coruja fazendo um barulho muito alto. E vocês olham pra cima, assim, procurando a coruja. Vocês veem as copas balançando como se fosse uma criatura enorme que estivesse voando por cima de vocês. What the... Putz... What the putz... É bem por aí. E vocês veem... O Dalek já aponta e fala... Frango! Frango! E vocês veem, cara... Uma coruja gigantesca. Tipo... Esta enorme coruja é graciosamente silenciosa e demonstra um ar de sabedoria apesar de seu tamanho considerável. Ela vai voando por cima... Uh! Uh! Fazendo barulho. Mas eu achei que ela era silenciosa. Quando ela quer. Ela não está fazendo isso agora. E quando ela passa por cima de vocês, os cavalos assustam, sabe? Eles empinam pra trás. Falem hide. Cacete. Pera. Ride. Isso que existe. Nossa senhora. Eu vou tombar... Eu vou tombar feio. Pariu. Vai todo mundo cair. Oi! Da rolai e penha até. Nossa! Eu caí. Não era um pônei, vai. Eu to esper... To decepcionado com você, músico. Beleza. Teras, o cavalo empina pra trás e você cai pra trás. Você não consegue segurar na tela e puf, cai no chão pro homem. Deixa eu ver quem mais aqui. Peppa, o cavalo empina, você quase cai, mas você levanta a mão pra cima assim... Ai, 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 ai. Dá uma de rodeio e tá no segundo na tela, na... Na... Na cela assim, sem... Sem sentir. Uhum... Dálec, você cai também. Mas que caralho! Ele é muito grande pra você e você cai no chão. Uhum... Falx, você também. O cavalo empina, o somador é pesado, ele puxa pra trás e você cai no chão. Enquanto isso, o Gellius começa a tocar o tema do Beto Carreiro, sabe? Ele segura o cavalo e ele empina o cavalo. Esse 20 no dado que ele rolou aí. Cara, eu só tiro 20 porque não é útil. E a cruja pousa aqui. Sou desse chão. Tá forrei do gado aí. Olha, se tivesse possibilidade, tava tocando já, cara. Te garanto. Não tem, infelizmente. Não, o Dalek já vai um bocado pra Coruja. Que porra você tá fazendo aqui? O que você quer, bicho feio? Que voa. E ela tá encarando vocês. E os cavalos desesperados. Você quer virar comida, papagaio? Uh! 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 Alguém sabe falar a língua dela? Pode, pode levantar. Ele não tá atacando a gente? Por enquanto não, ela parece que tá fazendo os cavalos no momento. Ah, ela quer os cavalos. O que você rola pra tentar entender o que um animal quer dizer? Olha, você pode rolar sem esse motivo, mas... Tipo, é difícil. Ela não fala comum, sabe? Vamos lá. Eu sei que porra essa... Coruja quer não. Ela quer os cavalos! Cara, ela tá... Uh! 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 Ivano pra vo... Ivano não. Nossa, que coruja faz? Uh! 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 Pra você! Piano? Sei lá. Ah, eu pego o meu arco e eu atiro nessa porra dessa coruja. Beleza, pode eu rolar a iniciativa. A gente vai acabar fazendo isso mesmo, deixa que eu faço pra mim. Esse grupo é certeza. Os cavalos vão chegar nessa batida na coruja daqui a pouco. Quer dizer, talvez eu não seja o primeiro. É, se eu quero deixar eu fazer meu ataque. Mas vocês são maus, hein? Eu só quero comer a coruja. Olha o tamanho desse frango! Todo mundo rolou? Sim, eu acho. Você é o primeiro, Peppa. Você viu o Teras levantando o arco assim e a coruja parece meio a isca pra atacar vocês? Olha, Caio, acredito se puder, mas eu acho que uma coruja é coruja. Ou pia, mas ela é coruja. Coruja é coruja. Coruja é coruja? Sério? Que da hora, cara! A coruja tá corujaando pra vocês, que da hora! Uau! Onde tá essa coruja? No topo de uma árvore? Ah, não sei. Tá no topo de uma árvore? Sim, aham. Deixa eu dar Grizz nela, ó, Caio. É possível! Dá pousada. Não tem que roubar a coruja. Vou dar um Grizz na coruja. Beleza, então o Peppa começa, ele tira um pouco de manteiga, começa a congelar umas palavras arcanas. Alho, cebola! E começa a surgir debaixo da coruja uma graxa, onde ela tá pousada, no puleiro dela. E a coruja vai rolar reflexos, cara. Ah, eu tinha iludado, olha que maravilha. Cara, então... A coruja tá rolando. A coruja tava lá presa num galho, num galho grande da árvore. O galho fica liso assim. Você vê ela tombando pra frente, ainda presa com as garras no galho, sabe? Virando pra frente, assim. No eixo do galho. Carro de cabeça no chão. Ela tomou 3x6 danos de queda, porque ela tava na gente alta. E ela tá no chão agora, ela tá prone. Galhos! Galhos! Cuidado, Galhos, vai lá! Bom, pra não dar um crítico agora, eu vou me movimentar pra frente. Ah, eu posso andar 40, né? Isso. Isso. Andou já? Andei. Beleza, Dalek. Tem uma coruja no chão, acabou de cair de cabeça no chão. Meu personagem tá muito feliz, o Dalek tá com um sorriso no rosto. Ele vai pra cima dela, pula nas costas dela, e enfia a daga. Não tá flanqueando, mas ainda deve ser um sneak. Não, isso foi um fumble, cara. Caralho! Rola de novo! Musgo, vai embora! Mas você não me confirmou. Você só vai atacar aí, cara. Você, tipo, vai atacar numa parte da costa dela, mas tá cheio de graxa do Peppa ainda, a faca desliza. Vuf, em vez de entrar na coruja. Caralho! Pássaro dos infernos! Você tá achando que é cocô de pássaro, na verdade, mas é só a graxa do Peppa. Vai lá, Falts! Ah, eu conjuro pipoca aí, tô olhando. Beleza? Vocês já ouviram? Ouvimos. Eu acho que tá caindo a internet aqui, por um acaso. Não tô faltando emprestável, não? É, tá, mas... Blá! Você consegue aumentar mais o volume do Musgo, Falts? Tá nos 200 já, o máximo que eu consigo. Eita! Vai lá, Terra, sempre gritar aí, Musgo. Finge que você tá com raiva, cara, Musgo. Que foi? Que foi, Stefan? Eu acho que é... 3x3 e 4x4. Ela é 3x3. Ela é huge. É que ela tá... É que ela tá meio na lateral, né? Mas ela é 3x3. Vou andar até aqui... Aqui você já acerta ela. É, mas eu não chego ali. Tem que ter uma capacidade de acertar com arco. Tem o... Tem o... Tem o... Tem o Galius da Tipa de Cover pra você. Então... Eu só vou andar mais um tanto. E o problema é que ela tá prone dele também. Tem... Desvantagem pra acertar com o arco, não? Tem. É verdade, a Coruja tá pronta. Beleza. Em vez da Coruja... Caralho, que grande ficou esse negócio de vergonha nela. Ela se levanta e gera uma ataque oportunidade pra você, Fael. Caralho, fica quieto aí, bicho. Que caralho de dado, Caio. Foi 1 em 2. Você não acertou. Tipo, se você for atacar ela assim, ela foi mais ágil e saiu da sua frente. Aí cara, ela vai com a garra na sua adaga. 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 Quanto é o seu CMD? CMD? Peraí. Defensas. 20? Cara, tá na mão dela a sua adaga. Ela deu um desarme. Sim, ela só joga no chão. Ela deu um desarme. Filha da puta. Ainda tem outro. Ela bateu assim na sua mão com a pata dela e se agarrou no chão agora. Ok. Sua vez... Ilion. Ok. Eu vou dar então o CMD na coruja. Beleza. Bem, não tem o que fazer. Você principalmente levanta as mãos para o céu e manda na coruja uma rajada de magia. O dano foi 6. E aquele pequeno míssel mágico explode na coruja. Foram 2. Foram 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. Ela tá aqui. Ela é grande. Ela tá ocupando esses espaços aqui. Ela parece que tá ocupando isso aqui tudo. É porque ela tá de lado. O Dalek? Tá, tá sim. Eu tô flanqueando? Tá flanqueando. Beleza. Você acertou uma espadada na coruja na asa dela e voou a pena pra do outro lado. Foi um belo dano. Dalek. Caio com um swift action. Eu pego minha cauda, ela puxa uma adaga que tá no meu cinto, bota na minha mão. E eu vou dar um full attack nela. Beleza. E... Tô dando uma mordida também. Tô flanqueando com galhos, né? Tá. Tá, é isso aí. O primeiro ataque você errou, o 15 ali, mas o segundo você acertou. Então, cara, é tipo assim... O segundo dá uma menos de dano porque a mana é mágica. E foi 25% da. Então, tipo, você dá um golpe assim, a coruja dizia, mas isso ela abre o flanque dela e você já pá, crava a sua adaga debaixo da asa dela, causa 19 de dano. Caio, pera. Isso é minha mordida também. Exato. Tô numa mordida crítica. E você dá uma mordida crítica, mas não confirma na coruja. Na asa tem o sneak attack aí. É verdade. Só que o sneak attack dela é mais fraco. É, mas é 2d4, né? Uhum. Mais 6 de dano. E você morde a coruja ainda. Você tá com a adaga enfiada na asa dela, só ela morde o rabo da coruja. Uma pena com a sua boca. Tira a pena da coruja com a sua boca. E ela tá com menos 4 pra mim acertar e menos 2 pra acertar o resto da pessoa. Uau, beleza. Sua vez. Sua vez. Falca, você tá vendo o pessoal comer a coruja. Caralho crua. Não faz nem pra saúde. Uau. Cara, eu tô olhando pra isso e pensando, o que eu faço pra esse grupo? A resposta é... Nada. Tá tudo certo. Você passa. Tá tudo certo. Tá ótimo. Eu passo. Teras. Eu passo minha ação contemplando o infinito. Eu largo o arco, ando até aqui sacando o martelo e desço a marretada. Beleza, ele vai amaciar a carne agora. Caralho. Só não confirmou, mas... Foi um dano caralho. Eu tô flanqueando? 17? Não confirma. Não confirma. Essa dele é exata de 18. Isso. Dá uma marretada na cabeça da coruja, assim, e... Já cai no chão, assim, desmaiada. Hum. Eu entro embaixo dela tentando levantar, assim, mó feliz. Frango! Frango! Amarra nos cavalos! Olha, pra um símbolo de sabedoria, essa coruja é bem idiota. Talvez ela não soubesse que a gente fosse tão... Divo assim. Eu acho que a gente precisa trocar o nome daquela magia. Owls Wisdom. Eu pego a minha daga de volta e cai no chão. Beleza, você pega aí e a coruja tá aí no chão, melecada com a... Coisa do Peppa. Tá, o que a gente faz com esse bicho? Ih, o que diabos ele tava fazendo aqui? Alguém tem dano de... Alguém tem dano de nature? Não. Aí você pediu demais. O cara aqui fala... Ela devia estar querendo comer os cavalos. Ela costuma andar em volta da região atacando viajantes. Vocês acabaram com ela. Muito bem, muito bem. Provavelmente teve que conversar pra ela na cidade. Não parecia que ela estava querendo atacar a gente. Ela não quer pessoas, ela quer cavalos. Então... Se a gente levar um bico dela de prova pra cidade que a gente matou ela, game recompensa? É possível. É possível, sim. É que a gente tem que voltar, né? A gente tá saindo da cidade. Alguém tá com pressa? Não. A gente só tem uma insurreição pra fazer. Ué, isso tá tudo de boa. Fox? Você é o líder dessa bagaça. O que que a gente faz? Vai... Tira o bico de ver. Pega a daga. Já corta. Posso guardar algumas penas aí se alguém quiser que eu... Customize alguma capa ou armadura eventualmente. Faz uma roupa de galinha pra mim. Eu quero dar pra minha irmã. Ela vai ficar bonitinha nesse doido. Bonitinho. Ok. Agora são os heróis da cidade, cara. Vocês vão lá estar na coruja. Parabéns. Eu tô olhando de volta. Eu tô olhando da cidade. Com paciência, né? Bem, o que vocês fazem então? Vocês tiram aí o bico da coruja. Tiram algumas penas dela. E a gente vai pra cidade pra pegar a recompensa. O cara fala, vocês não querem primeiro ir até a taverna? Deixar as coisas de vocês lá? Até a... Até a taverna não. Até a Wynn? Wynn da minha família? Eu primeiro. Vocês tão andando com um monte de coisa de viagem aí. Sabe? Mochilas. Casacos. Coisas do tipo. Sabe? Tá perto da taverna? É. Menos de um dia de viagem. Vocês tão chegando lá já. Tipo. Vocês vão ficar lá em TDC. Só mais ou menos uma... Metade da tarde, assim, em TDC. Vocês chegam lá. Ir pra cidade é quanto? Mesmo... Cidade... Andaram o dia inteiro pra chegar na cidade, basicamente. Saíram de lá de manhãzinha e tão aqui. É. Então vamos pra taverna e depois a gente faz o caminho de volta. Beleza. Então vocês montam nos cavalos novamente e seguem o caminho em direção à taverna. A estalagem, na verdade. No caminho eu tô andando do lado do musgo brincando com o bico falando... Olha! Fala que é o meu bico! E fazendo sinais com o bico. Fala! 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 Beleza! Fala! E vocês chegam aí na taverna? Não é essa taverna. Uma estalagem. Deixa eu ver qual é. É só esse aqui. Vocês chegam numa espécie de fortaleza murada no meio da floresta. Protegida por uma espessa muralha de alvenaria, há duas construções. Uma maior, feita de pedra, e uma menor, de madeira, que parece ser um estábulo. Na única entrada, há uma placa dizendo, estalagem e boa viagem. E uma ceneta, que parece servir como campainha. Vocês chegam aí com os cavalos nessa estalagem. Tem uma placa aqui com o nome dela, estalagem e boa viagem. E uma ceneta aí, para tocar. Espagem, boa viagem. Escrevi errado? Vou mandar um cavalo para vocês. Cavalo! E assim que vocês chegam aí, o cara vem até aqui na ceneta. E... Tipo, dá uns minutinhos. Vem correndo aqui da, digamos assim, da casa principal, um garoto. Oi, 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 oi! E vocês veem este garoto aqui, meio sujo de terra, sabe? Meio que vocês trabalhassem no campo. Ah, oi! Bem-vindos à estalagem. Vocês são clientes, senhores? Eu acho que você já viu essa criança em algum lugar. É, ela tem todas. Eu uso bastante, assim, mais. Mais recorrente. É tipo a enfermeira Joy nos RPGs, sabe? Basicamente. O nome dele é Joy, né? Garoto Joy. Garoto Joy. Joy. Beleza, ele tem nome agora. Joy. Ele tem ratatás. Ele parece meio youngster. Ele deve ter ratatás e zubat, cara. Não sei o que deve ter. Então. Cara, ele lembra aquele molequinho. Sim, nós somos clientes. Por favor, venham, senhores. Eu vou mostrar onde vocês guardam os calados de vocês. Por favor, entrem, entrem. Ele vem aqui. Tem uma... Sabe aquela trava de madeira de portão antigo? Ele levanta a trava de madeira. Não é nada que vocês não conseguiriam fazer de fora também, sabe? Ela é murada, mas não é exatamente bem protegida, sabe? Simplesmente um local para se mostrar imponente, mas não é ela essas coisas, não. Ele abre para vocês a porta. E diga, venham, venham, venham até aqui, senhores. Aqui é o estábulo. Podem vir. Vou fazer um negócio murado desse na minha loja. Não tem como. Não tem como. Bem, vocês entram aí. Vocês podiam carregar os cavalos de vocês, gente. Vocês têm essa permissão extraordinária de carregar cavalos. Vai lá, moleque. Você está esperando? Pega a porra do meu cavalo. Eu não pareço ter essa permissão, não. É só que cada um podia mexer só do cavalo que estava com vocês. Agora que vocês saíram do cavalo, não dá mais para saber quem é quem é quem, né? Ah, quem é o meu cavalo. Sim, dá para saber. É só o que você pode controlar. Esses cavalos do Moonwalking aí. Onde a gente leva esses cavalos? Aqui no estábulo, senhores. Com licença. Ele vem até aqui. Aqui. Podem entrar aqui, senhores. É aqui. Tipo, assim que vocês entram aí, tinha um cavalo aqui já, onde vocês colocaram um cavalo aí. Assim que vocês entram, assim que vocês abrem a porta e entra a luz aqui dentro, tipo, esse cavalo que estava aqui, ele fica super risco. Tipo, empina assim, olha para vocês. Tipo, completamente arisco. Ficou feliz ou ficou arisco? Arisco, com medo, sabe? O que ele tem? Olha, é uma forcha. Você tem ainda um animal? Não, estou perguntando para o moleque. Ah. Ah, esse cavalo aqui pertence a um dos nossos clientes. Ele foi embora e abandonou o cavalo aqui. Desde então ele não foi o mesmo, nunca mais. Não sei dizer o que ele tem. Estou cumprindo. O cliente foi embora e deixou o cavalo aqui? Pois é, ele tinha pressa, pelo que eu ouvi dizer. Ele ia pegar um barco, aí ele não precisava do cavalo mais. Esse cavalo é só um cavalo de merda mesmo. Esse é engraçado que os cavalos tivessem achado isso ruim. Ele se ofendeu, né? É. E tipo, o cavalo parece que está bem arisco, sabe? Quando vocês chegam aí. Bem, vamos entrando então, senhores. Vamos levar vocês para a estalagem. Cadê? E o garoto vem até aqui. E essa forja aí, Caia? Olha... O que tem essa forja que tem aqui? Ah, o meu pai gostava de brincar de ferreiro antigamente. Mas ele não é muito bom. Se o senhor quiser usar, fique à vontade. Era o hobby dele. Mas ele não era muito bom nisso, sabe? Fazia uma ferradura aqui, uma panela ali. Nada demais. Seu pai era um ferreiro de bosta também. A minha família não é muito boa. Coisas. Somos apenas humildes donos de estalagem. Minha família tem IV abaixo. Peppa entrou no lugar já. O moleque que abriu a porta aqui. É, não está adiantado. É que eu achei que estava restrito com movimento. E vocês entram na taverna, basicamente. Bem, vocês veem... Algumas pessoas aí. Vocês veem que parecem ser... Uma jovem moça que parece ser uma espécie de... Cozinheira, não. Uma espécie de... Estalajadeira. A pessoa que atende a taverna, né? Assim que vocês entram, ela vai até vocês. Bem-vindo, meus senhores. Bem-vindo à estalagem em boa viagem. Espero que tenha uma excelente estadia aqui. Se quiserem, eu pego os casacos de vocês. Eu levo até a nossa porta-casacos ali. Ela chega em vocês aqui. Isso aparece para pegar o casaco de vocês. A capa de chuva de vocês. Vocês devem usar a capa de viagem, na verdade, né? Vocês não têm casaco, imagina eu. Ok, tá de boa. Eu tô de boa. Senhor, posso levar a sua capa, Laura, para o Teras, assim? Eu entrego a minha capa para ela. Ela pega, vai até o Ilion. Senhor, se importa se eu levar a sua capa? Não, sem problema. Ela vai até o Dalek. Senhor, você tem capa? Eu não sei se você tem capa. É que eu te dei intimidade para vir falar comigo? Ô, mulher, vai lá dentro e me traz uma cerveja de volta logo. Eu vi o Dalek falar. Liga para ele, não. Deixa eu te garejar, senhor. Só um segundo. Ele é especial. Foi bom. Senhor, ela olha para o Gellis. Eu posso levar a sua capa? Não. Ok. Esse só é mal educado mesmo, tá? Bem, ela pega as capas e coloca no porta-capas aqui. Senhor, como é o nome mesmo, senhor Halfling? Eu te dei intimidade para vir falar comigo. Vai pegar a cerveja. Você prefere o quê? Uma cerveja anã? Uma cerveja normal? Uma cerveja de gente, ô... Estrupício. Traga o leite para ele. Ela vai até aqui. E na cozinha, vocês estão perto da porta da cozinha? Ela abre a cozinha e vai lá pegar alguma coisa. Nessa sala, vocês também veem mais duas pessoas. Uma delas parece ser, digamos assim, outro freguês, outro cliente da estalagem. Que é um clérigo de Asmodeus. Ele está sentado aí no canto. Mas espera, esse cara não é o... Caralho. O Peppa lembra dele. É ele. Ele está sentado aqui, meio tipo... Olha para... Como você está vestido, Falco? Você está claramente em um clérigo dos modelos ou você está discreto? Depende de onde no mapa exatamente a gente está. Vocês estão próximos daquela cidade. Daquela cidade da Carion, que é de Keliakis ainda. Vocês estão próximos dela, sabe? Ah, então eu ainda estou andando... Eu estou andando parecido com ele, mas com menos cara de bosta. Ele olha para você assim, olha para o seu similismo deus em algum lugar no corpo aí. Meio que vira o rosto assim, tipo, fica na dele, sabe? Meio que... Sabe aquela coisa, quando você vê alguém que você conhece, você não quer conversar, atravessa a rua? Foi mais ou menos o que ele fez, só que sem sair da cadeira dele. Tipo, te evitando, sabe? Ele fica ali na dele. E a última pessoa que vocês veem aí dentro... É... Esse senhor aqui. Ele chega até aqui... Oh, bem-vindos à minha estalagem, meus car... Fiquem à vontade. Eu que posso ajudá-los? Se trouxer a porra da minha cerveja, eu já ajudo o cacete. Nesse momento, sai a garotinha daqui com um copo de cerveja e um copo de leite. Aqui, senhor. Como o senhor pediu. E que porra é essa aqui que você trouxe? É leite de cabra, senhor. Eu mesmo tirei pela manhã. E por que você trouxe isso, ô jumento? Ah, porque aquele senhor ali se o que o senhor gostava. Ela aponta pro... Pérez. Aquela porra ali disse que eu gostava disso aqui? Sim, senhor. O senhor estava aqui quando ele disse? Aquele cara careca ali disse que eu gosto dessa porra? Ele disse, senhor. Ô mulher, eu tenho um trabalho pra você. Diga, senhor. Você gosta dessa vida? E da vida do seu filho? Ah, ele não é irmão? Eu tô ouvindo a conversa, eu chego lá. Daly, cala a bolsa. Ô, Fox. Eu sou contratado pra trabalhar pra você e pra lutar pra você. Não pra calar a boca. Ainda. Isso não tá me contrato. É, você tá começando a atrapalhar o meu trabalho. Você tá trabalhando aqui? Fez palme. Ah, falta de sabedoria desse grupo. Não é alto. Quer dizer... Não é do grupo, não é só dele. É só a minha. Acho que é o grupo mais sábio que a gente tem em todos os jogos. Não é verdade, a gente tem bastante sabedoria, tá? Em teoria. Mecanicamente, a gente tem. Bem, e o estagero tá aqui. Bem, é tão bom receber tantos clientes assim de uma vez. Sabe como é? Desde que aquela cidade lá de cima virou casaca, tivemos uma reduzida muito grande dos nossos clientes na taverna aqui. Espero poder atendê-los bem, senhores. E o que posso ajudá-los hoje? Vocês querem passar a noite? Querem o quê? A gente provavelmente vai passar a noite, né? Porque amanhã a gente volta pra cidade entregar o negócio. A gente volta pra cá. E temos negócios a fazer. Bem, fiquem à vontade. Bem, como estamos em promoção, já que nós temos muitos clientes, eu tenho um quarto de rio pra cada um de vocês aqui na salagem pelo preço da Common Room. O que vocês me dizem? Eu mostro os dentes pra ela. Tem casinha de cachorro pra deixar ele? Eu mostro os dentes pro Diário. Eu mostro os dentes pro Diário. Nós aceitamos. Bem, ele entrega uma chave pra vocês aqui. Fiquem à vontade, senhores. Vamos pegar um de vocês. Um pra você, um pra você, um pra você, um pra você. Opa, eu cresci. Ele engordou no caminho. Ele engordou de mim. Os quartos estão aqui embaixo. Fiquem à vontade, senhores. Ele ponta aqui. Ok. Eu vou... Eu quero conversar com esse viajante aqui. Quero deixar... Fazer amizade com ele. Os quartos estão aqui em cima. Ó, tem... Quatro quartos aqui embaixo e um quarto... Em cima e um quarto aqui embaixo, grande. Podem escolher o que vocês preferem, basicamente. Alex, vem aqui comigo. Eu tô quieto, Caio. A hora que ele saiu, eu pergunto. Que porra de trabalho que você tá fazendo aqui? A gente já tá perto da cidade de Cantares. Realmente, quer que a gente seja reconhecido aqui? Aí, alguém conhece a gente? Ah, é verdade. Se você começar a fazer esse tardalhaço que você tá fazendo, talvez. Mas isso não é pra que eu te chamei aqui. Falta. Eu preciso que você faça o... Some e... Dá uma olhada em volta desse lugar. Eu não confio em qualquer lugar próximo de Cantares que a gente esteve. Deixa comigo. Eu vazo, Caio. Beleza. Alguém tava falando alguma coisa comigo antes? Era o Musgo? Não, eu só... Era o Musgo falando que iria conversar com o de Arjante. Certo. O que você disse, o Musgo? O Musgo falou e a gente atropelou de novo. É. O que você tinha falado, Musgo, aquela hora? Nada. Nada é de importante. Beleza. Porque a gente tá aí, sentado... Poxa, eu me sinto de mal agora, cara. Passa e um agressivo desse jeito. Não, mas não era nada importante mesmo. Bem, o cara tá sentado aí, nessa mesa aí, tomando alguma cerveja, alguma bebida. Você senta do lado dele, Peppa, ele meio que olha pra você assim, cumprimenta, dá um note na cabeça assim e continua bebendo. Noite difícil, hein, cara? Pois é. Noite difícil. Ele fala que pode ver sem entender, assim. E aí, o que o senhor tá fazendo por aqui? Ah, apenas de passagem. É uma taverna no meio do caminho, sabe como é, né? Ah, é, eu entendo. Entendo. Pois é, cara. Quem não tá entendendo sou eu. Você percebe que ele tá meio fechado, assim, não tá querendo conversar muito. Você quer tentar rolar uma diplomacia pra deixar ele mais... Eu quero. Quero deixar ele mais à vontade. Beleza. Só rolar. Senão tem intimidate. Muito mal, rolei. Olha, você ficou puxando papo aí com ele, ele responde só com uma palavra, sabe? Você manda um monte de texto, né, ele responde assim, ó. Basicamente. Na verdade, isso daí foi um 14, tá? Porque ele é humanoide. E eu tenho... Não é enough. Coisa com 14. Ah, ok. Ele fica aí, quietinho lá dele, sem... Prestar muita atenção. O que você falou pra ele, Guedes? Opa, velhos. E aí, beleza? Não, eu pergunto de onde ele veio. Ah, eu vim de uma cidadezinha conhecida como... Ah, eu já ouvi falar da cidade? É pra onde a gente tá indo? Não, não é. Não, não é. Já deve ter ouvido falar, é uma... É uma das... É uma das mais de que ele aqui. Você nunca deve ter passado por perto. Mas eu ouvi falar assim, sabe? Não, nunca passei por perto. É, pois nem passa, não vale a pena. Não vale a pena. Por quê, cara? O que aconteceu lá? E olha, assim, pra vocês, assim... Tô perguntando muito, gente. Eu sou apenas um viajante? O que vocês querem de mim? Nada. Só quero fazer amizade. Eu também sou apenas um viajante. É que nesses tédios de noites de taverna é bom conversar. Esse símbolo de Asmodeus chamou a atenção, né, cara? É. Gostamos disso, cara. Gostamos disso. É, tem até um cargo de Asmodeus com a gente. Eu acho. É, eu acho que eu vi o cargo de Asmodeus ali. Você tem esse motivo? Não devo ter muito, não. Eu posso... Eu tô ouvindo, eu posso rolar? Eu rolei aqui pra vocês. Cara, o Anakim rolou 23. Tem que tirar o Anakim aqui da rolagem. Gaelius e Teras. Cês notam que ele tá se sentindo meio envergonhado de estar perto de vocês, sabe? Tipo, ele tá se sentindo meio encolhido, assim, não querendo olhar nos olhos de vocês. Aquele tipo de comportamento de pessoa que tá envergonhada, sabe? Como se tivesse feito alguma coisa muito feia. Eu pego duas cervejas, assim, e coloco, assim, coloco na mesa e falo... Abra seu coração, vai. Como assim? Seja mais à vontade, abra seu coração. O que que tá acontecendo? Ok, ok. Eu conto pra vocês a minha história. Bem, eu sou um clérigo de Asmodeus. Eu fazia parte da congregação da Catedral de Asmodeus lá da minha cidade, de Quintargo. E o nosso sumo sacerdote me colocou o responsável pra vigiar um templo de um outro deus, se eu não me engano, Irori. Eu não lembro direito. Irori? Irori, não é Irori. Irori, o monge. Era um templo de monges que tentavam, como eu posso dizer, preservar a história. Não a história que a família Truni e a igreja Asmodeus tenta contar, mas a versão deles da história, digamos assim. E fomos mandados pra lá para acabar com esses monges, acabamos com os monges. Mas tinha muitos livros e muitos artefatos estranhos daquele local. Então eu, junto com outras pessoas do culto de Asmodeus, ficamos responsáveis por cuidar do templo enquanto fiscalizávamos o que tinha lá, sabe? Todas as informações que tínhamos lá, que acabamos, agarrávamos tudo. Bem, enquanto eu estava lá, responsável pela expedição, um grupo de aventureiros chegou, bateu em os monges, bateu em mim e acabou a cooperação. Ele olha por cima das monges dele assim. Eu só sobrevivi porque eu acabei revelando tudo pra eles e, por causa disso, Asmodeus me abandonou. Você pediu o Pinico também, tá? Então, tipo, não sei se vocês entenderam o que ele falou. Eu estava me engano, desculpa. Entendi. Eu entendi um pouco, eu entendi que ele estava guardando uns livros aí, mas eu não entendi o final. Ah, um grupo de aventureiros chegou quando ele estava lá, destruiu tudo e matou todo mundo. E ele só foi poupado porque ele, tipo, revelou, ele contou pra eles o que tinha lá dentro, sabe? Ele, tipo, traiu um movimento, digamos assim. Ah, tá. E, por conta disso, Asmodeus o abandonou. Tipo, atualmente ele não é mais... O bato na mesa e chamo ele de covarde. Eu digo que ele mereceu. Ele tentou na batalha de Devil's Game. E eu rodo um bluff, obviamente, né? Cala aí. Eu acho que eu tenho, sem esse motivo aqui, deixa eu ver. Ele é clérigo. Ou era? Ele não acreditou. Quer dizer, ele acreditou em você. Ele está muito cabisbaixo pra... Ele, eu sei que eu fiz errado, eu sei. Eu pude ir da cidade. Estou tentando buscar algum local onde eu possa me redimir. E tentar, talvez, voltar às graças de Asmodeus. Calma aí, eu vou chamar a nossa especialista em Asmodeus. Tô, Tóx. Tô, Tóx, temos um problema aqui, cara. Cadê? Nós não temos um problema, nós temos uma oportunidade. Talvez. É, tem um cara meio triste aqui com Asmodeus. Triste com Asmodeus, que até... Eu acho que é bom você falar com ele, assim. A pessoa que tá triste com Asmodeus, até meio... Herege, de se falar, né? Ele olha pra você assim, Padre... Eu pequei. Eu pequei, Padre. Padre, eu não pequei. Eu pequei. E ele se apresenta pra você. Meu nome é Asveranath Raul. Pode me chamar de Raulzinho. Que Raulzinho. E eu era um clérigo de Asmodeus da congregação de... Esqueciou a nova cidade. De Quintargo. Quintargo. E eu estava encarregado de cuidar de uma biblioteca que estava sendo catalogada pelos clérigos de Asmodeus, que estavam querendo ver o que aqueles monges de Irore mantinham naqueles livros hereges. Mas são atacados por um grupo de aventureiros. E ele descreve os aventureiros assim, meio cabisbaixo. Um deles era um jovem garoto de cabelo laranjado. O outro era um anão paladinho de Thoraghi com a pele meio rochosa. Havia também uma bruxa meio... O Teras não pisca quando isso acontece? Não sei, Teras, você piscou? King Isabel? Provável, né? Sabe o que vai ser engraçado? Esse cara encontrar com a gente lá na cidade com o pessoal disfarçado desse pessoal. Uma bruxa vestida em mantos de cabelo vermelho. Também havia um mago, ele olha pro Ilium assim, parecendo um pouco com você, a face dele. Fora isso, também tinha um cara grande, forte, musculoso, que sacava muito doído. E uma ralph ali embaixo tinha. Pera, 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 pera aí. Volta um pouco nesse mago. O que tem um mago, senhor? Como assim ele era mais ou menos parecido comigo? Eu não sei, eu olho pra você assim, eu percebo, sabe? O nariz é um pouco parecido, o queixo, tem alguns laços faciais semelhantes. Um pouco mais baixo? Isso, um pouco mais baixo. Um tempo é mais baixo. Hum, eu vou dar uma risadinha e eu vou pro quarto. Tem que fazer pano. Ele vira assim, ele é sempre assim. Não é da onde veio aquela... Não, não é da onde veio aquela galinha. Não, não é da onde veio aquela galinha. Eu percebi o que o músico pergunta de todas as cidades. Cara, essa galinha não tem importância na história. Eu vou colocar, por causa da insistência do músico na galinha. Eu vou colocar. Vou colocar um criador de cocatrice aí, que vocês vão encontrar eventualmente na história aí. Beleza. E ele tá aí. Então, padre. Porque você merece redenção, me diga. Não sei se eu mereço, padre. Não sei se eu sou digno aos olhos de Asmodeus, mas... Depois de tudo que eu fiz, depois de ter traído os meus irmãos e revelado pra eles a verdade. Ok. Vamos fazer assim. Eu vou comungar com Asmodeus hoje de noite. Não, não quer dizer que eu vou entupir o banheiro. E amanhã de manhã eu te digo o que Asmodeus pensa sobre isso. Obrigado, padre. Bem, se não se importa, senhores, eu vou até o meu quarto. Eu tenho coisas a fazer. Então, ele vai andando até um dos quartos aqui e se enfia. E o dono dessa laje, né, que tava aí com vocês mais cedo. Diga, meus senhores, se não for... Se não for... Atrevimento meu, pra onde vocês estão partindo? É atrevimento seu. Ok. Não digo mais nada. O Dallack faz um joinha mental em algum canto do mundo. Eu tô partindo pra minha cama. Vocês lembram que, teoricamente, é ele que tem o contato com o barco? Ah, é? Não, a gente não lembrava, cara. Ele que tem o contato com o barco, lá que leva pra Cantária. Atrevimento seu, mas... Pensando bem, se parece um cara tão legal, eu vou te contar. Beleza, cara. Ok. Então, moço, o negócio é o seguinte. Eu ouvi dizer que você sabe o caminho pra... Putz, agora eu só fico lembrando de Quintargo. Cantária. Pra Cantária. É verdade. Ele olha pra vocês, assim, com aquela cara de... Será que eu conto? Será que eu não conto? Sabe? Mas ele fala... Ah, bem. Existe um certo smuggler, contrabandista, né? Em português. Que continua fazendo essa viagem entre a... A cidade de... Estavam antes, que eu não lembro o nome agora. E Cantária. Mas como ele não pode parar lá no porto de Cantária. No porto da cidade interior. Seu nome é desgraçada? Deixa eu ver aqui. Não, não é desgraçada. Senão eu vou ficar falando isso o tempo todo. Como ele não pode parar lá no porto de Decarium. Ele improvisou um porto aqui no meio da floresta. E, bem. Eu sei como chegar até esse porto, se vocês me perguntarem, senhores. Eu realmente tenho essa informação. Por que ele não pode parar lá em Decarium? Bem, teoricamente, não existe mais contato entre Keliaks e Cintas de Cantária. Então, os administradores de Decarium o proibiram de fazer essa viagem. Então, ele para aqui no meio do mato. Interessante. Talvez possamos fazer negócios. Sem custo nenhum, é claro. O meu negócio aqui é a taverna. Eu não tenho nada com isso. Mas, é claro, um bom taverneiro tem que saber como atender bem os seus clientes. Incluindo com informações. Eu aponto pro William. Cadê o William, gente? Sabe-se lá fazendo o que? Não sei se eu quero saber. Ele tem informação que nós precisamos. Por favor. Claro. Converse com ele. E aí, senhor? Boa tarde, senhor. Você deseja saber como chegar até Cantária pelo rio, não é isso? Isso mesmo. Bem, é bem simples, na verdade. Se você seguir aqui a oeste, o suficiente, você vai chegar a um rio. Este rio é o rio Sedna. É o rio que liga a cidade de Decarium até Cantária. Seguindo em direção ao norte, por algumas milhas, há pouco tempo, menos de um dia de caminhada a pé, você vai encontrar lá uma ponte. A única ponte que no rio Sedna. Não tem como confundir. O barco, que faz a travessia entre Cantária e Decarium, para nessa ponte. Tudo que você tem que fazer é esperar naquela ponte. Ele costuma fazer essa viagem a cada três ou quatro dias. Se eu não me engano, ele olha assim no calendário que ele tem na parede. Eu acho que ele está chegando aqui amanhã ou depois de amanhã. Compreendo. Muito interessante. E quanto tempo de viagem mais ou menos até lá? Dois dias. De barco é bastante rápido. E é bastante seguro também. É. Com certeza. Tem o tempo que ele fica por aqui. É, exato. Normalmente ele fica o dia inteiro parado aqui. Ele vai, fica o dia inteiro parado e volta. Mas caso ele não tenha passageiros, ele pode esperar mais, às vezes. Nem sempre. O meu destino para vocês, a quantidade de pessoas que fazem a travessia entre Decarium e Cantária reduziu bastante depois que essa idade virou casaca. E quantos custam essa travessia? Eu realmente não tenho certeza aqui, meu senhor. Mas deve ser mais ou menos uns 50 passas de ouro por cabeça. Mas ele é uma pessoa bastante maleável. Ele certamente vale um desconto para um gruputão. Generoso como vocês. Amigável, simpático. Ele olha para vocês com aquelas caras de... Todo mundo com cara de maligno, né? Todo mundo com cara de poucos amigos. Tá certo. Obrigado pela informação. Bem, precisarem de mim, eu estarei ali próxima à lareira lendo um livro sobre a história de Kelly Axe. Eu gosto muito de ler sobre a história de Kelly Axe. Qualquer coisa, eu estarei ali. Beleza. Pera, você pode me acompanhar até a Forja, por favor? Claro. Eu acompanharei o Fox até a Forja. Dali, o que você ficou fazendo exatamente? Eu estava fazendo o que o Fox pediu para fazer. O que exatamente? Vasculhando todo o local, procurando por pistas ou coisas suspeitas. Beleza. Me rola um Perception. Perception. Beleza. Olha, Rafael. Uma coisa que você percebe é que um dos quartos aqui do negócio tem uma mancha de sangue debaixo do tapete, sabe? Você levantou o tapete assim, e debaixo do tapete tem uma mancha de sangue velha já, sabe? Que não foi limpada direito. Mancha de sangue. Isso. Mas só. Você não encontra mais nada de estranho. Posso tentar gastar um take 20? Ou take 10? Não sei. Quanto que eu tirei no ano. Ah, então. Dá para tentar melhorar isso aí? Pode dar um take 10. Só rola um stealth, ninguém te perceber. Que tipo, take 10. Você vai ter que gastar um tempo razoável. Beleza. Ninguém te percebeu. Nem ele se percebeu. Você nem sabe onde você está mais, basicamente. escondeu tão bem que você não consegue se achar. E rola aí. Pode rolar. Rolou ok. Ah, não. Perception. Quanto dá um take 10? Dá 22. Olha, Rafael. Além dessa mancha de sangue que você encontrou, você encontrou aqui aos fundos da taverna, próxima de uma pequena horta que tem uns tomates, uns alface, umas coisas assim, uma terra revirada, que não parece que foi nada plantado nela. Revirada? É. Se a gente tivesse cavado na terra e enterrado alguma coisa. Ficar de olho pra ver se não vem ninguém vindo e tentar ver o que tem lá dentro, o que não é embaixo. Você vai cavar? Sim. Se não for demorar muito. Beleza. É, vai. Porque cavar não é uma coisa simples. Talvez à noite você consiga, sabe? Durante o dia é bem complicado. Tá anoitecendo já, na verdade, mas... Tá, é... Nesse caso, sobrou mais alguma coisa pra pesquisar? Ou já vai escolher o local inteiro? Tudo que você encontrou foi isso. Uma mancha de sangue escondida debaixo de um tapete e terra revirada. Alguma passagem secreta? Tem porão? Tem... Tem aquelas coisas que ficam em cima? Não sei se você lembra. Não, nessa casa... Soto? É, não tem porão nem soto nessa casa. Simplesmente é... É um andar só, né? É um andar só. Tá. Tá, tipo, ainda em stealth eu vou avisar o Fox que... Pode não ser nada, mas... É, um dos locais, sabia? É um pedaço de sangue já um pouco velho. E tem alguma coisa enterrada ali. Ah... Ali do lado de fora. Mas é... Tipo, ia demorar bastante tempo pra conseguir descobrir o que era. Pode não ser nada. Beleza. Fica vigiando o Elyon, por favor. Beleza. Sem ele saber e sem ninguém mais saber. Eu tenho quase certeza que isso é pra eu não falar nada, né? Foi falado uma cortada o que você falou pra mim, pelo menos. Eu tenho quase certeza que isso é pra manter minha boca quieta, né? Eu nunca faria isso com você. Filha da puta. Bem, você falava alguma coisa, musgo? Sim. Eu vou aproveitar que o dono da estalagem curte ler sobre a história de Kelyax. Se eu vou contar sobre os meus feitos militares pra ele. E eu aproveitar e... Ver se eu consigo conhecer mais sobre a estalagem e essas coisas aqui. Beleza. Então pode rolar um... Knowledge... Desculpa, um Diplomacia. Se tem um bônus de mais dois. Pra você ser um ex-militário e ter histórias de guerra pra contar. Tô escondido atrás de um barril aqui, Kelyax. Beleza. Olha... Tipo, você conversa com ele aí, conta a sua história da guerra lá, da... Grande batalha que você participou e tal. Que ele nunca ouviu falar dessa batalha. Nossa, os meus livros não falam nada sobre a batalha de Devil Rans. Nunca ouviu falar sobre ela. Ainda bem. Ainda bem que ele não conhece. E ele te conta sobre a estalagem aqui. Ele fala que é um negócio de família. Que pertencia ao pai dele e ao pai do pai dele antes dele. Né? E, tipo... Antigamente, isso aqui era um ex-forte de Kelyax. A estalidade de Kelyax. Eles basicamente... Usavam esse forte aqui pra combater... Ogris e... Ogris e Rob Goblins que tinha aqui nessa região, né? E depois que eles exterminaram essas raças... O lugar foi vendido. Pro nobre, etc. E depois de vários negociados, acaba caindo pro avô dele. E ele criou a sua estalagem aqui. Só que... Como ele pode dizer... Ele tá pensando em vender também. Porque não tá tendo mais um... Não tá sendo muito rentável. O pessoal não viaja mais muito por aqui. E você reclamar um pouco pra você. Rola um sense motive, musgo. Quanto foi? Dezesseite. Dezesseite. Deixa eu ver aqui quanto eu tenho de bônus de coisas. Deixa eu ver quanto de bônus que eu tenho pra mentir na tua cara. Beleza. e foi isso, ele te fala bastante sobre isso sobre a salagem do avô dele do pai dele eu pergunto se agora com a com toda essa revolta se as pessoas não estão vindo pra cá se esses adoradores da Cabo de Rejo aí não estão vindo pra cá ele falou que ele já hospedou pessoas que eram servos de e tal, que eles não são muito de conversa e tal mas como todo cliente ele recebe bem de maneira geral entendi e você o que você tá achando? meio que começa a entrar nesse papo de política eu pergunto pra ele qual é a opinião dele sobre a opinião dele é que isso é mal pros negócios um reino dividido é um reino que as pessoas não viajam um reino que as pessoas não viajam é um reino onde a sala de tavernas do interior do interior como a minha não se dá bem eu estou muito contrariado por tudo isso que tá acontecendo é muito ruim isso antes aqui era bastante movimentado agora vocês são os primeiros clientes em semanas mas você tá a favor da casa de truque lá? ou você tá com? digamos que eu gosto de coisas do jeito que elas estão elas estavam bem pra mim botaria porque mudar bom, se você quiser saber mais sobre a história de Keliak que eu puder ajudar de alguma forma poderíamos bater um papo maior amanhã no café eu tenho vou preparar algumas coisas pra perguntar pra vocês sobre a batalha nunca ouvi falar sobre ela foi uma batalha bem emocionante eu diria não imagino deve ser muito incrível deve ser muito incrível ser num soldado lutar num barco enfrentar piratas enquanto isso tudo que eu faço é sempre café pros meus clientes bem, o senhor quer café? é não, não, muito obrigado a essa hora da noite? eu gosto de água a ele ainda tá de tarde a ele ainda não tá tão de noite ainda tá começando a anoitecer, sabe? tá no crepúsculo, o sol tá desaparecendo bem, Teras e Falco, vocês estão aí na ferraria o que vocês estão fazendo na ferraria exatamente? qual que é? eu posso começar a trabalhar aqui pra te fazer uns barulhos de disfarção que a gente tá conversando é, desamassa sua daga aqui vou dando uma olhada aí vou pegando uns material pego uns pedaços de ferro que tem que começar a bater só fazer barulho assim claro que eu dou aquela pausa pra gente conversar mas no resto eu fico fazendo barulho beleza, aparentemente ninguém foi aí ver ninguém tá se importando muito o seu barulho de martelar às vezes acompanhado por um relinchar de cavalo porque o cavalo que tava aí no começo do tempo bastante ali sabe o tempo todo qualquer barulho mais intenso ele relincha então, peraço você não acha que tem alguma coisa muito errada nessa instalagem, não? além do fato de a gente ter encontrado um traidor ou talvez no... na melhor das hipóteses apenas um desertor da igreja de Esmodeus e esse taverneiro está sendo amigável demais? é... você já viu um taverneiro ser amigável em... em Keliax? você lembra do nosso último taverneiro? eu nem sabia que isso existia nossa, o nosso último taverneiro não virou bacon? literalmente na verdade, acho que todo profissional que a gente encontrou até agora não ofereceu um bom serviço se a gente tivesse que reclamar se a gente tivesse que reclamar se a gente tivesse que reclamar exatamente tem de um jeito ou de outro a ideia é a seguinte é... nós vamos levar o traidor com a gente e... fazer um pequeno sacrifíciozinho para as Modeus eu imaginei que seria esse o destino ok, mas fique de olho e espalhe para os outros um a um que nós vamos fazer guarda durante a noite beleza Ilion, Gaelius e talvez o Dalek eu não sei se o Gaelius está aqui escondido ou não vocês estão aí conversando, etc, né? chega essa mulher aqui para conversar com vocês sim, eu estou escondido, cara vamos sair de perto do Ilion beleza então ela não percebeu você cadê a mulher aqui? eu sou errada tem uma mulher já está anoitecendo, agora já está escuro oficialmente, sabe? boa noite, meus queridos clientes meu nome é Helga eu sou a cozinheira aqui dessa taverna o que os senhores desejam para cear essa noite, meus senhores? você já não matou ela? ela foi utilizada ela foi utilizada de outra aventura, mas não vocês não mataram ela ela ajudou vocês na outra aventura é verdade, tudo bem eu acho que eu confundi as vidas eu não matei você não então, queria desejar para cear, meus senhores temos bastante comida até podemos servir massas podemos servir um belo leitão assado para os senhores ou preferem galinha? não sei a última galinha que eu comi não caiu bem ah, ela caiu ela caiu muito bem acho que eu prefiro massa ok, então irei fazer um delicioso macarrão para o senhor com um molho aqui de casa faz assim com a boca, sabe? o senhor vai adorar e os demais que desejam comer? sempre porco ok farei um leitão assado para o senhor eu vou perguntar aos outros patronos o que eles desejam para comer com licença, meus senhores fiquem à vontade se quiserem mudar o pedido podem dizer eu estou disponível para fazer o que vocês quiserem para comer e vocês estão aí? eu só grito para ela é tipo, nada de veneno na comida, hein? pode deixar, pode deixar e a comida só é um veneno para os gordinhos e vocês estão aí confabulando, né? e vocês ouvem uma batida tuf, tuf, tuf falo, Paz e Teras posso entrar, senhores? pode não tem uma mão assim para o Teras para pois não ah, meu nome é Helga eu sou a cozinheira aqui da estalagem venho perguntar o que o senhor deseja hoje para a ceia pão, queijo pão, queijo pão, queijo, ok, senhor ah, e o senhor? o que deseja, senhor? hum alguma carne ok ah, irei preparar então um javali para o senhor assim como preparei para o outro cliente se o senhor não se importa parece uma ótima pedida ok a comida será pronta em no máximo duas horas ah, ela só será servida a princípio na mesa principal aqui da estalagem mas senhores, eu prefiro que possa trabalhar o quarto de vocês com licença ela se retira vai na cozinha e começa a preparar a comida beleza o que vocês fazem com o Willian? eu comento com o Willian que ela parece boazinha demais isso me preocupa ok ah Ghelius Ghelius oi é você quer dar uma seguidinha nela? eu quero conversar um pouco com o dono da estalagem e eu quero falar um pouco sobre as vantagens do governo de Thune por que eu tenho que seguir ela? porque você não está achando ela boazinha demais? eu estou mas até aí tá bom a gente pode trocar você pode tentar tirar alguma outra coisa dele e eu vou atrás dela perceba que vocês estão começando a ser cercados aí na sala o dono da estalagem está aqui lendo né o emissário está aqui no canto aparentemente arrumando umas cordas umas coisas assim de cavalo ela está na cozinha aqui e o molequinho está aqui no canto eu estou simplesmente olhando para o fogo meio enigmado enigmamente a velhinha está aqui na cozinha você entra na cozinha ela vira assim ah senhor o que o senhor deseja? conversar o que o senhor quer conversar exatamente senhor qual é o seu nome? se me permite qual é a sua graça? prazer senhor Guedes eu sou a Elgo como já me apresentei anteriormente eu queria conversar sobre galinhas que pulam de caixas missão para a vida do Guedes você está procurando coisa na cozinha? você está procurando galinhas exatamente? é tipo procurando possíveis do gênero possíveis o que? desculpa veneno potes de veneno beleza rola um perception pra mim olha cara não encontrou nada não encontrou nada de estranho tem uns ovos aí umas carnes de porco umas verduras e tal muitos extremos de cozinha mas nada nada de estranho na cozinha apenas o normal de uma cozinha bem bem suprida o pior problema é se você for alérgico exato beleza eu pergunto só pra terminar então eu pergunto pra ela há quanto tempo que ela está na estalagem beleza pode rolar pra mim um diplomacia já que você ficou conversando com ela aí ver se você conseguiu deixar lá se eu não conseguir vai ser no Intimidate ela falou pra você que ela trabalha aqui desde que ela nasceu é uma estalagem de família e tal ela é a mãe do dono da estalagem ela fala pra você o dono da estalagem é o filho dela e ela está aqui há muito tempo já interessante interessante eu só vejo se a história dela bateu com a história do cara lá beleza vamos rolar um sense multile pra você olha parece bastante convincente a história dela sentiu nada de estranho sabe segundo se alguém já tinha morrido nessa estalagem bem sabe como é as pessoas nascem vivem e morrem nas casas onde são pobres e moram no interior muitos dos meus as minhas tias minhas irmãs meu pai já morreram por aqui não eu digo recentemente tipo nos últimos anos 5 anos atrás morreu meu pribo Louie mas só foi violento ou foi causado por causa? ele morreu enquanto dormia não sabemos o que aconteceu simplesmente quando formos acordá-lo no dia seguinte pra ele ajudar a plantar as abóboras ele simplesmente não levantou da cama então é só isso não é tão interessante assim falou falou e ela continua preparando comida tá quem mais quer fazer alguma coisa? eu diga Peppa pode fazer tá a minha ideia é mais ou menos o seguinte eu quero conversar com esse pessoal aqui de dentro com o pessoal que está com a gente falar um pouco sobre o governo só que eu quero mais respostas do que realmente eu mesmo falar entendeu? então é sempre fazendo perguntas o que eles acham o que eles pensam quais são os pontos positivos o que eles gostam na casa dos Truni sobre toda a nova estabilidade que está por aqui no reino de que ele acha exceto a porcaria que está acontecendo em Cantária beleza pode rolar um Diplomacia? não é não é o menos os dados não estão amigos falar Diplomacia conhece olha eles te falam que de maneira geral sabe como é o que gostávamos como era antes era o fato de que os negócios iam bem sabe o reino estava estável não havia guerras as pessoas viajavam não ganhavam nosso dinheiro comprávamos coisas aumentávamos a estalagem vivíamos bem agora com essa confusão aí agora tentando mudar tudo perdemos clientes pra caramba nunca não temos clientes há meses praticamente vocês são os primeiros que contamos há muito tempo graças a Deus vocês chegaram aqui senão nós estaríamos com a comida fora e estragar tudo e não tenho nada com os Truni nunca fizeram nada de mal pra mim e é aquilo a gente não se mexe na verdade é bem por aí mesmo os outros dois estão de acordo com toda a sua opinião o garotinho simplesmente parece que não está interessado em política sabe está lá na dele e o emissário fala olha para falar a verdade simpatiza um pouco agora do Seclamation eu acho que os Truni exageram às vezes mas mesmo assim eu preferi essa habilidade do que esses caras aí que não sabem que estão querendo fazer da vida deles alguma mudança com o dono da estalagem depois de sua abordagem positiva ele não parece que ele já talvez já tenha conversado em exaustão sobre esse tipo de assunto sabe eles são uma família todo mundo aqui é parente sabe primo pai, mãe, filho etc parece que ele já debateria em exaustão esse tipo de assunto ok bom então vamos conversar com o emissário ele continua te falando que ele acha que às vezes os Truni exageram um pouco nas medidas deles para as pessoas que foram da linha e tal que não precisa matar todo mundo prender as pessoas o suficiente e tal mas mesmo assim ele prefere a maneira como as coisas estavam antes como estão agora agora pra ele tipo o que aconteceu com aquele axio a pior coisa possível pros negócios dele sabe reduziu bastante no de cliente não sei o que tem não sei o que tem ou seja nenhuma mudança do Gellius e nem nada mesma opinião até agora mesma opinião até agora ok beleza Teras e Gellius e Falks que vocês fazem eu tive uma ideia legal ela é péssima mas ela é legal olha se for pra ganhar mais um estabelecimento em nosso nome eu apoio então existe a chance nós temos uma missão não temos sim então eu acho que agora os reclamations está pra tomar esse local aqui a estalagem é como que está a questão das tropas a gente tem uma noção eles estão passando por aqui eles vão passar por aqui eles estão não importa nós somos a Glorious Reclamation no momento vamos mudar um mapa aqui é por isso que eu não tenho isso vou mudar um mapa pra vocês aqui vocês estão aqui a estalagem Boa Viagem fica aqui Cantária fica aqui em cima subindo o rio vocês estão próximos de Dakário que é aquela cidadezinha que se passaram no meio do caminho estão aqui vamos usar outra para a estalagem deixa eu ver beleza o que vocês fazem exatamente vocês vão passar para as pessoas assim na miúda esse tipo de coisa por enquanto eu vou na verdade eu vou fazer um emprestável passar a mensagem para os outros invisível à noite beleza então eu basicamente vou me juntar o pessoal só para a ceia ficar quieto depois eu mando emprestável fazer isso beleza então basicamente passa umas duas horas às vezes são umas oito da noite mas a cozinheira e aquela garota que ajudava ela a servir elas chegam aí e vão entregando a comida para vocês então é o que vocês pediram exatamente sabe carne para o William e para o Gellio queijos e pães para o Fawkes tem um macarrão que ela fez para o para quem mesmo para o Musgo para o Gellius e ela não achou ela não achou o Dalek eu acho o Dalek foi escondido o Dalek foi embora o Dalek ninguém autou que ele não está aqui mas ele já saltou a cozinha algumas vezes a estalajadeira está comentando achei um Ralf aqui estou encontrando ele a garota que se brigou mais cedo só como é que é deve estar deve estar caído em algum buraco de minhoca ok ok eles servem a comida para vocês aqui eles deixam essa parte grande aqui da estalagem para vocês que é a parte dos clientes o Raul se junta para comer ele pega uma mesa para ele aqui sozinho senta lá e come também uma comida simples ele não está esbanjando dinheiro que nem vocês e a velha serve todos os moradores aqui eles comem sozinhos aqui na sala e vocês homens risadas de lado eles contando coisas sabe quase que eu cortei meu dedo enquanto eu fazia aquela coisa oh Caio eles estão bem longe tipo dá para eles ouvirem a gente uma coisa assim olha se vocês falarem discretamente não se vocês falarem em torno de voz baixo eles não ouvem eles estão falando alto eles estão lá se você joga magia eles vão escutar eu vou pedir para você fazer vontade de stealth provavelmente mesmo que você vá lá fora se for lá fora é de boa eu vou falar que eu vou comer lá na forja porque eu quero trabalhar enquanto eu estou com beleza você pode você pode soltar magia esse é o menor problema eu levanto assim como se fosse um um padre para começar uma missa né e vamos agradecer as modeus por essa comida eu vou dar purify para o food and drink tá eu ia dar detect poison as modeus as modeus quando você fala em rezar para as modeus ele vem aqui ok vamos rezar para as modeus é aquela coisa tipo ele tá com aquela aquela carne assim quase na boca assim e ele coloca de volta no prato exato vamos orar para os modeus agradecer pela comida fico oliviado que vocês fizeram isso cara clérigo no grupo serve para alguma coisa beleza e eles comem na sala e vocês comem aí tipo ninguém passa mal na comida a comida tá gostosa para falar a verdade acho que vocês comem na cidade na cidade você deve ter comido bem na cidade de carne mas essa comida mais saborosa mais caseira sabe não é aquela coisa artificial do mcdonald's e tal é uma comida boa bem gostosa até e tipo tá anoitecendo né o dono da estalagem aqui bem senhores como eu disse tem quatro quartos ali em cima e um quarto aqui embaixo fiquem à vontade como vocês quiserem eu e minha família vamos nos retirar qualquer coisa é só nos chamarem estaremos no quarto dos donos que é esse quarto aqui boa noite para vocês boa noite tipo eles trancam o portão lá né de fora pra tipo sabe aquele portão quando eles entraram que tinha uma chave eles trancam e eles vêm todos aqui pra esse quarto e todos ficam aqui beleza eu converso entre nós depois que o Raul sair daí o Raul obrigado por compartilhar a refeição comigo ao padre que ele vai embora tá sobrando Raul vai embora eu viro assim para as sombras Alec sim o que você achou eu não sei eu não sei sei lá tipo descreve eu digo o que você achou eles parecem ser muito calmos e bonzinhos para alguém que está perdido no meio de uma floresta em meio a uma guerra eu quero saber eu quero saber o que você achou quando você andou por aí também isso eu já te falei foi só o achei que tinha sido mais coisa depois que você foi ficar vigiando o Elyon só fiquei com o Elyon e o Elyon não fez nada de útil ele ficou só conversando com o pessoal alemã então a gente vai fazer turnos de guarda beleza ok quais são os planos não confio no que está acontecendo ali por enquanto só turnos de guarda mas eu tenho planos para amanhã beleza beleza como se dividem nos quartos aqui exatamente então como a gente vai fazer guarda o quarto lá de baixo vai ficar separado e ele vai ficar vazio com exceção do emprestável que vai ficar lá beleza o emprestável vai falar para o quarto o emprestável está sem visão eu dou visão para ele considerando eventos recentes eu não colocaria o Elyon e o Galio juntos eu não entendi por que é? também não tem você perdeu Elyon tem quatro quartos aqui vocês podem eu vou deixar aberta a porta para vocês entrarem à vontade como vai ser o turno de vigia de vocês como se dividir pode ser o primeiro eu e o Galio vamos fazer um turno o Teras e o Dalek vamos fazer o outro eu sei as necessidades de descanso que um Atkano normalmente tem embora eu não faça a menor ideia de que ele seja um Sorcerer então aí só me falo que ele pode dormir mas que ele espere ficar acordado que ele espere ser acordado no meio da noite beleza então posiciona aí nos quartos como vocês vão ficar pessoas Caio tem alguma coisa no teto como que é desculpa não entendi tem alguma tábua de madeira no teto alguma aquelas coisas de suporte que costuma ter às vezes entre o teto e as salas em si olha não tem como fala forro nessa casa aqui é o teto tem algumas madeiras que usam para o telhado sabe para saber se consigo ficar em cima de alguma delas tem sim tem sim ah eu vou ficar aí beleza você vai ficar aqui nesse local mesmo longe da cama ah eu vou ficar no corredor se tiver alguma coisa ali porque aí eu tenho acesso a o que está acontecendo nos quartos isso bem se eu ficar de vigia pelo menos eu sei o que está acontecendo se alguém passar por aqui e eu tenho acesso rápido para qualquer um dos quartos essa música eu queria peraí cadê a música certa ah era essa aqui bem então anoitece vocês estão aí de vigia quem é o primeiro turno mesmo Dala Dala então vocês estão aí você está acordado também Dala aqui em cima da tábua aí equilibrando sim isso é o meu turno estou lá em cima estou apoiado nela tipo no staff beleza então vocês estão aí tipo tarde da noite já umas duas da madrugada e tal está mais ou menos quase na hora de virar o turno de vigia sabe de acordo das outras pessoas quando vocês percebem alguma coisa quando o Dalek tirou um eu me arrependo aí não é culpa minha 11 o Dalek falou bem até Dalek só você e o que estava também porque estava perto perceberam um barulho estranho vindo daqui de baixo sabe da parte de baixo da casa a porta abrindo luzes sabe está escuro agora teoricamente deixa eu ver se eu fiz o negócio direito vamos ver se eu fiz tirar o o Global Illumination como que ficou escuro bastante escuro escuro era preciso mesmo eu fiz errado sim teoricamente não eu tenho dúvida por causa da Creed você precisa da Dark Vision para o emprestável é que o Dark Vision não vê tudo o Dark Vision vem apenas de Light entendeu Dark Vision é de Light não é de Light desculpa é preto e branco você não vê perfeitamente mas o emprestável está enxergando oi o emprestável está enxergando coloquei uma luz aqui na ladeira que é a única luz que tem na casa à noite basicamente e você ouve barulhos estranhos só é lá de baixo tá tipo é coisas assim perceba também ouve aparentemente pessoas se movimentando na casa é isso isso já pula de cima e vai em direção ao som é o mais rápido que eu consigo stealth pode rolar pode rolar stealth por favor se alguém percebe beleza com esse roll aí ninguém percebeu nada e eu estou descendo pode ir lá embaixo pode ir você percebe os cinco aqui sabe na pontinha do pé que não fazia barulho mas tipo você rolou muito bem e eles conversam entre si ok pra onde começarmos eles falam eu acho bom começar por aquele viajante que está aqui há mais tempo ele parece ser mais fácil de derrotar ele está meio caído ok então vamos por lá então e tipo eles cercam aqui a porta eles estão com alguma arma alguma coisa do tipo eles estão todos eles desarmados se eu não me engano mentira eles estão um deles está com uma longsword que é o emissale o resto está todo desarmado volto com a na mesma velocidade que eu vim em direção ao pessoal e no stealth eu acordo o foco eu já vou puxando uma daga sou eu como você previu aparentemente eles estão querendo pegar as pessoas que estão aqui o primeiro alvo deles aparentemente parece ser o cara novo que estava aí eles já estão indo para entrar no quarto dele provavelmente eles devem vir para cá depois ok acordo o Gellius e mando ele colocar a armadura dele o Gellius se veste e não assusta ele o Gellius estava dirigia ou ele estava acordado não ele estava dormindo beleza olha é 10 minutos para colocar para o plate cara eu acho que puxa seu escudo então pelo menos é Gellius acorda rápido do idiota fica pegando é melhor você se preparar os inquilinos não são inquilinos não os donos da taverna não não são o que eles parecem ser eles provavelmente vão entrar prepara isso cara mentalmente eu passo para o imprestável para ele ficar invisível e sair do quarto o imprestável consegue falar com você telepaticamente de volta então eu acho eu não sei se vocês tem é uma discussão interessante isso se você quiser saber por quê porque teoricamente família era para ser animal não sei isso aí ele não é ele é um então só que ele não é se comporta como um de vez em quando deixa eu ver aqui na tabela impact link se for igual ele tem alguma coisa por ser imp ou não alguma telepatia por ser imp se não tiver acho que não tem nada não acho que não beleza cara nesse momento tipo ouve o imprestável voando para cá invisível talvez talvez não ouve ele chega aqui vocês eles foram até o quarto perceberam que não tem ninguém lá estão vindo para cá agora vocês ouvem uma voz mais alta não se eu tiver cuidado para vocês mas não tem ninguém aqui será que eles estão descobrindo alguma coisa melhor irmos logo até lá vocês veem assim dá tempo de subir aqui em cima do roof de novo dá sim beleza e eles estão até aqui alguém é de solteiras você pediu para usar o Gellius acho que o cara estava acordado não estava você não estava não mas eu não percebi nada ah mas provavelmente você já ouviu o Dalek chegando e acordando o Gellius não ouviu uma coisa tão discreta assim sabe ah ok alguém acordou o Elyon tipo não o Elyon ninguém lembrou você acordou então eu ia acordar eles beleza então vocês estão todos acordados ok não dá tempo mesmo de colocar armadura não não 10 minutos eu fico alguém te ajudando vai mais rápido tem uma magia que coloca isso em um turno pede para o pessoal preparar enquanto as situações aí é útil é bastante útil o Falx vai ser armadura o Falx vai ser armadura também eu acho vai ser armadura o único que está é o Teras porque ele está só de dia basicamente eu vou eu vou ficar parado porque se eu me se eu tenta me coçar eu acho que eu vou atrair atenção no povo da Tavern beleza eu vou rolar os stealthers de vocês ver se eles percebem alguma coisa tá eles notam alguma eu tenho bônus mais 2 no stealth eu estou colando só do pessoal pesado não se preocupa só eles que realmente fazem diferença para isso é que a gente tem que tirar armadura primeiro para contar senão você vai estar rolando com o nosso sim sim mas o principal é o Teras que está de armadura e tudo mais deixa eu ver quando eu disse de Perception 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 beleza mas eles percebem acho que tem alguma coisa ali eles estão acordados beleza tipo podem rolar iniciativa porque eles perceberam alguma coisa é difícil fazer alguma coisa do tipo stealth com um grupo pesado eu tentei essa rolou bem rolou 8 só ver como que está aqui essa galera é 7 beleza então 16 26 23 8 e 24 beleza o primeiro a agir é a velha cozinheira uau caralho 26 e aí enfim com o sucedido novamente ela anda até aqui vai até vocês aqui você tem ação de surpresa que você ninguém percebeu lá em cima tem ação de surpresa pode agir aliás não eu não vou agir eu não vou pular no meio deles então você vai passar a sua surpresa basicamente vou deixar ela passar perto beleza você preparou a ação tá beleza preparou a ação para talvez atacar ela vai ela vai e ela vai andando até aqui pode agir eu vou esperar ela passar pela porta eu imagino que a pessoa deve estar com a porta aberta você vai estar com a porta aberta? eu imagino que sim beleza se ela chegar na porta ela ataca pode atacar oi? eu acho que foi o crítico não tem ataque de oportunidade? não porque você é nojo ainda ela começou o primeiro beleza você acertou você dá um kill você confirmou beleza ela está sem ataque de oportunidade e ela está com menos não sei o que ela é ainda tipo menos 4 que vai tocar menos 2% o resto do sol beleza o dano foi quanto? o dano foi 18 mas 11 mais 2 acho que ela não está primeiro então foi 31 de dano cara você pula aí e crava uma faca nas costas dela ahhh desgraçado isso cara ela vai te atacar mas ao fazer isso ela começa a mudar o corpo vai mudando completamente a fisionomia dela vai distorcendo os dedos o rosto como se transformando em outra coisa você vê ela virando não é um porco não o face das estalca caraca ele ia preferir o porco essa criatura biped recoberta por um couro sem pedos tem a face dominada por uma grotesca inquietante espirais ao invés de uma fisionomia real então cara ela vira esse bicho beleza ela não atacou ela vai não atacar ela só virou não vai terminar o turno dela ainda calma beleza então vou colocar você aqui em cima porque você pulou em cima ela não tem confronto quadrado a gente pode atacar um dos dois mas como você atacou ela ela ataca você você tirou o que dela? ela tirou o ataque né? tirei o ataque ela te dá uma pancada você tirou quanto? quatro de ataque né? contra mim é quatro ela errou ela errou tenta dar um golpe em você assim aí tipo você acertou as costas dela o braço ela tá doendo ela não consegue tacar direito assim ela bate e erra beleza cadê ela? tá aqui vez o garoto o garoto só vem até aqui o dom da instalagem só vem até aqui também e Leon sua vez ok eu acho que assim desde que eles pulam tudo a gente tá numa posição boa pra atacar sim é eu vou fazer um buraco aqui beleza e você começa a conjurar palavras arcanas aí buraco e surge um buraco aqui debaixo da galera deixa eu rolar aqui os saves deles reflexos qual é o seu dele? 18 18 reflexos reflexos beleza um deles cai o outro consegue falar pra fora é o dano de queda é 2d6 2d6 aliás deixa eu ver aqui é nível eu sou nível 4 né é 2d6 é 2d6 é o próximo nível que muda beleza pode dar o dano pepa ok o cara escorrega no buraco e toma 9 de dano bem em vez do space tower que esteja aqui ele simplesmente se afasta porque o buraco não foi legal pô mó legal esse buraco sua vez Alec eu vou deixar pra agir depois vou segurar minha soma ou talvez mais quero saber o que o salve vai fazer sua vez Fawkes tem bicho aí na sua frente inflicht moderate wounds beleza vem com a sonada defensiva o Dalekman acertou ela verdade não precisa é verdade é verdade ela não consegue tá aqui batendo verdade pode bater 21 contra top então você acertou você junta uma energia negativa aí na sua mão conjura fala umas palavras arcanas e toca ela cara você abriu uma filha gigantesca sabe na pele ela grita de dor assim ela não morreu ainda mas tá bem tá quase lá Dalek beleza calma ah desculpe já estava tem tipo eu ainda não terminei emprestável vou dar um five two steps pra trás e eu comando o emprestável pra vir pra cá beleza não tem visível né aham beleza então você chega aí você vê os caras tem um cara no buraco se esborrachando e galera aí nem saber o que fazer você estava fazendo mais alguma coisa ou vai ficar só aí acho que o termo correto não é cara é coisa tem esse cara sem cara um cara e les stalker não o meu comando pra ele é que ele fosse vigiar as nossas janelas na verdade beleza então ele sai aqui e vem até aqui nossa que pessoas são essas não estão aí eles só foram trazidos aí porque eu tirei eles lá de dentro pronto não estão mais aí beleza dá a leque consigo dar um passo de ajuste pra cá pular lá de cima não eu pulo lá de cima pra cá de qualquer forma dá você quer chegar aí dá pra chegar você não pode ajuste tá beleza eu chego até aqui e ataco ela beleza eu tô flanqueando tem mais dois no C beleza você acertou ela e acabou com ela sabe você tipo devastou o Face das Stalker nice move Fox não foi intencional mas que bom cortou ela um corte bonito no coito dela diga eu não vejo nada era porque não está enxergando nada escuro né ah tá escuro vocês vão jogar luz aí pra o galera começar o sino de luz aí pro pessoal humano enxergar alguma coisa tem que lembrar disso mas eu vou considerar que vocês têm pelo menos alguma coisa no quarto pelo menos o Teras o Teras não ia ficar dividindo no escuro é tem uma luzinha uma vela alguma coisa aí sabe vamos pôr uma vela aí pra você uma vela eu tô aqui segurando a vela tá escuro eu tenho uma vela aí no seu carro vai colocar uma vela pra todo mundo vai pra não chamar de negador de vela tem uma vela pra todo mundo enxergar um pouquinho você ganha uma vela todo mundo ganha uma vela eu não vou colocar a vela no quarto pra quem enxergar no escuro né acompanhamos esse ele vai sair pela porta tem um buraco ali o empresário eu ver ele se aproximando da janela de vocês aqui mas ele só anda duas vezes e acaba aqui o turno dele não tem mais o que fazer esse cara não tá mais aqui Gellius sua vez eu posso pegar a vela pode alguém no grupo sabe dizer o que são essas criaturas fez eu te digo que eu não sei eu vou andar até o corredor então beleza então você desenha o Gellius uma espada na mão uma vela na outra apaga sua lua neta você enxergar no escuro não eu paro por aqui porque eu vi que tem um buracão ali tá com a vela assim opa tem um buraco na minha frente opa daí eu fico por aqui mesmo teras ok eu saio do quarto você vê o você vê o cara de cueca aí segurando uma vela na sua frente você acha que é um pesadelo e volta para o seu quarto nenhuma dessas criaturas elas estão carregando luzes nenhuma fonte de luz não nenhuma fonte de luz tô assumindo que elas enxergam no escuro eu paro aqui não deixa eu ver tem como dar a volta não lembro do layout do lugar aqui tipo se der a volta dá pra sair e vir pra aqui ou não não tem portas aqui pra trás não tem nenhuma porta por aqui as unicas portas que entram nesse lugar do local é por aqui tem uma porta e eu acho que por aqui tem uma porta também tá então pra chegar nos bichos é só por aqui só por aí tá então eu volto pro quarto tem um buraco né parece que tem um buraco ali e a situação tá resolvida beleza aqui funciona aqui funciona eu acho ou funcionava não funciona mais beleza esse cara que já morreu então só morre bem esse pessoal só que era aqui ele vai sair porque o buraco aí tá zoando os esquemas deles claramente os nossos também tinha um buraco no caminho cara tinha um buraco no caminho esse cara que tá no buraco ele vai tentar sair mas acho que ele só sai com ele não sai na verdade ele tenta desesperadamente cavar mas não consegue ele não sai do buraco nunca não tem como eu acho que é muito difícil ele sair e Leon tá então a gente tem um babaca no buraco a gente sabe desse babaca aqui chegando pra janela ou não eu acho que não talvez o Max por causa do imprestável mas a gente não talvez o imprestável possa pra você uma sensação de de perigo Max por causa do empate link ele não sai da janela dos caras aqui não né não você não sabe na verdade ok bom eu não tô vendo nada lá então eu não posso fazer um buraco lá o que vocês querem que eu faça vocês querem que eu desface esse buraco acho que não tem como fazer isso acho tem você consegue dar dismiss nele acho que tem é eu acho que tem tem que ter um D tem que ter um D tem que ter um D tem que ter um Dzinho eu dou aí ah tá é não dá ok bom a gente não sabe das janelas dá pra passar uma pessoa pra janela tá janela é grande então vamos tentar sair pra janela droga eu tô no treco que dia você tá desenhando eu tô desenhando então ok bom mas o buraco não vai durar muito também não vai é durar 4 turnos 5 turnos tem uma coisa que aumenta tem uma coisa que aumenta por causa da meia de tattoo dá o que? bom vou vou dar uma olhadinha aqui então pela janela do teras né porque a gente sabe que a porta fica pra gente não tem porta olha você vê uma das criaturas se aproximando assim aqui mais ou menos você consegue ver meu ping aí será pra você ver o ping pelas vezes que eu andei por aqui eu sei se existe alguma outra porta lá por trás não não tem tá beleza a única porta são essas aqui ó essa e essa tá mas você vê que tem alguém chegando na janela assim pra atacar o falx tá então eu posso usar um buraco nessa criatura você pode você tá vendo ela mano a gente ia ficar preso nessa casa cara a parede do salão desaparece surge um buraco aí não peraí 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 o buraco vai pegar até o inferno eu tô jogando terrário eu falei que eu sou o mago do buraco peraí se eu colocar aqui vai cair a parede do mago eu acho que vai mas tem um buraco ali no lugar vai ser a mesma coisa tá então em vez do buraco eu vou usar Grease pera você jogar um buraco que não tem como é vai ser a parede mas achei até melhor vocês vão liberar o espaço de ver alguma coisa pelo menos quer que faz o buraco então faz o buraco faz o buraco manda bala faz o buraco um pouco pra cima que aí você quebra a parede de cima tá então vou fazer o buraco um pouco pra cima senão você vai cair no buraco aqui o max também peraí eu posso dar um parte de ajuste antes de fazer o buraco pode não é peraí que eu já tô desenhando de novo sim oi assim peraí que eu coloquei no lugar errado é um pra cima beleza mas eu coloquei mesmo então surgiu aí um buraco e a criatura rola reflexos e ela conseguiu pular pra fora do buraco ainda uau ela é ágil ela é cagona mesmo e ela conseguiu pular pra fora do buraco tem um buraco aí do seu lado Teras da sala dos papos desculpa vixe face of the stalker no number two ele sai pela porta também ele só andou falx peppa a gente precisa conversar essa fixação que você tá tendo por buraco isso não é nem um elogio nem um xingamento o pessoal tá dizendo um fato beleza dá licença eu vim pra cá e eu não faço mais nada por enquanto beleza emprestável fazer alguma coisa ele tá voando sobre um buraco no momento ele tá olhando pro buraco por enquanto ele passa ele passa beleza dá lic carai viu não vou lá fora sozinho eu gasto minha move e entro em stealth e ando pra cá também vamos todo mundo esconder debaixo da cama do Teras não dá pra ir você tem que dar a volta mas dá pra fazer não tem uma porta pra cá pra cá pra cá tá beleza beleza e pro mim você só moveu tipo eu gasto em stealth beleza esse face of the stalker aqui porra ele basicamente vai andar tudo que ele pode pra chegar nessa janela aqui aliás ele consegue andar até aqui e abrir a janela eu acho deixa eu ver tem um buraco no meio do caminho atrapalhando o caminhar dele se ele ficar parado aí no último turno ele vai cair ele vai tentar fazer isso ele vai chegar aqui e tentar abrir a janela qual é o teste pra não cair depois? é um acrobatic ou outro reflexo? suspeito eu acho que é outro reflexo espera aí não sei não sei é mais dois é o mesmo reflexo mais dois ah então ele vai ele é um face of the stalk hackless ele passou porra eu quero que a iniciativa deles não dava muito pouca das trevas ele conseguiu ele veio até aqui e abre a janela mas tipo só abre a janela fica voltando aí Gallius seu há um ela está aberta ali atrás o face of the stalker tá aqui tá aí hum deixa eu fazer o seguinte pra ajudar vocês a verem oi tem muita gente aí no caminho sim vocês estão enxergando Pelo emprestável, não estão todos vocês? Eu enxergo. Sim. Acho que sim. Beleza. Pode ir, Helios. Tem outra janela além daquela? Tem uma janela em cada quarto. Todos os quartos tem uma janela. Tem uma janela no quarto do seu lado, mas tem um buraco também do lado da janela. É, essa é a própria coisa. Bom, eu vou até onde tinha vindo o barulho da janela. Imagina que eu tô jogando um bilhar, né? Putz, a bala não caiu no buraco. Não seja por isso. Aquele buraco. Com a mesa de bilhar no buraco. Beleza, você andou aí. Tem o resto que está aqui na sua frente, Muzinho. Você está vendo? Ele está aí. Ele está na frente da janela. Ele está aberto. Ele abriu. Eu consigo enfiar a espada nele? Consegue? Ah, então é isso aí que eu vou fazer. Não, você enfia a espada nele. Você acertou e causou 15 de dano. Você chegou aí, enfiou a espada pela janela e... Grita de dor. Você percebe que a pele dele é um pouco resistente ao seu dano, tá? Ainda bem que esse aqui não é o meu corte de verdade. Não, não é não. Falei mentira. Mentira, ele toma dano inteiro pro corte. Cara, eu só acho que tem um problema no local que você parou. O que? O buraco. Eu acho que ele cai. É verdade, rola reflexos, musgo. Talvez ele não soubesse do buraco aí. Mas não tem como, ele entrou e viu o negócio em parede, não? É verdade, é verdade. Você viu o buraco aí. Os buracos estão fudendo o jogo. Eu tenho que rolar reflexos? Ou se ele diz o que você fez, basicamente. Eu vou rolar reflexos. Então, rola reflexos. Vai lá, cara. Esse é o espírito. Não, acho que você perdeu o combate, cara. Beleza. E você escorrega pro buraco. E toma 2x16 de dano. Ai, ai, ai. Tomou 4 de dano. Você bate no bicho assim e de repente desequilibra e cai no buraco. Eu acho que a gente devia estar da asa de Federfall pro musgo, cara. Só uma pergunta. Ele levou dano do mesmo jeito, né? Levou, levou sim. Como você tá sem armadura, se passa e consegue escalar de volta. Se passa e consegue escalar de volta. Se passa e consegue escalar. Sim, verdade. Sua vez, Teras. Eu já tomou dano de queda? Tomou. 4. Hummm. Bom, eu não quero seguir os mesmos passos dele. Tem mais espaço aí. A ideia é todo mundo se jogar no buraco e esperar que eles venham. Digging, digging, digging. Basicamente. Por que eu vou fazer isso mesmo? Sacar o arco e tirar nele. Beleza. Então você tá atirando pela janela no Facebook do Stalker. Manda bala. Não. Não. Ele baixou a cabeça assim, passou direto a flecha. Pau do turno. Veio esse cara aqui. Vocês ouvem uma janela acima aberta. Vocês veem esse cara aparecendo aqui, ó, e ele vem e ataca você, o Fawkes, ele te bate com a espada dele e com o Slam, esse é o único que tá armado. Beleza, quantos é o SEA? Ah, uma vez, um ataque só, desculpa, eu não posso dar desataque, ele andou, só que eu tô falando de Sward. De acordo com esse negócio, eu tô com 21. Esse cara já tava dentro da casa? Ele entrou agora, tipo, ele saiu da casa e entrou. Ele saiu e entrou pela janela aqui. Exatamente. Aí, ele te acertou, Max, te causou 15 de dano com uma espadada. Foi um dano bom, foi um crítico, na verdade. Caralho. Beleza, esse cara aqui tá no buraco, continua no buraco, não faz nada. Leon, sua vez. Buraco, né? Bom... Falar é uma F action. Falar é F action. Se você fizer outro buraco, eu te mapa. Se você fizer outro buraco, você põe o anjo do trabalho, que já tem uma cova cavada. Eu não vou fazer um buraco, mas eu vou tentar pra lutar com o Musgo. Falar é F action. Falar é F action. Falar é F action. Se você fizer outro buraco, ele joga graxa no bicho, e o bicho rola reflexos. Fire in the hole, vai lá. Agora eu rolei 1 no dado. Então, cara, ele escorrega no chão no buraco. Escorrega assim na graxa e cai no buraco. Alto ou baixo, pessoal da stream, escolham aí. Alto, eu foda o Guedes. Baixo, eu não foda o Guedes. Escolham aí. Aliás, ao contrário, vocês escolhem se vocês querem alto ou baixo pra foder o Guedes. Basicamente. Alguém? Alguém aí? Vocês querem que o Guedes se foda muito? Alto. Beleza. Então, alto, alto é pra foder o Guedes, beleza? Vai lá. Eu rolei, peraí, vou rolar aberto. Rola aberto. Inclusive, eu não vim ter outras idades pra vocês nesse jogo, né? Ah, não. Esqueci de habilitar. Podem habilitar se quiserem. Boa. Não, foi baixo. Então ele não caiu em cima do Guedes. Aeeeee! Então ele cai no chão e toma 2x16 de dano de queda. Boa. Ele cai prone, né? Não sei, cai? Não sei. Ele caiu aqui, eu imagino. Ah, ele cai em prone porque ele caiu atrás, ele tá prone no chão. É. Ele escorrebeu no chão e caiu no buraco. Pronto, musgo. Presente pra você. Valeu. Beleza. Esse cara abre a janela e anda apenas, porque ele não tem como fazer outra coisa, porque a janela tá fechada ainda. Você vê outro cara chegando atrás de você. O Atrax. Falou que era baixo. Mas aí deu briga lá. Ah, aqui deu o primeiro. Próximo é baixo então, hein? Próximo vai baixo. Só vez, Falx. Próximo vai baixo. Eu dou um passo de ajuste aqui pra trás. Eu olho se meu microfone tá mudo ou não. Não, não está. Fala um Perception aí, Max. Pra ver se o microfone dele tá mudo? Exato. Droga. Tá, não tá mudo. Cara, seu dado é preto. Seu dado tá preto, cara. Muda a cor aí. Não dá pra ver nada. Põe um cinza. Sinto muito. Meu dado é das sombras, vocês se verem. Vamos lá. Não, esse aqui é o Dalek que tá usando. É esse aqui. Puta que pariu. Se eu fizer magia, esse cara aqui ainda pode tentar me acertar, né? Não, porque você tá com cobre pra ele. Quando você tem cobre, você não pode ter uma ataque de oportunidade. Ah, beleza então. Eu me dou Curie Moderate. Beleza. Então, ele se toca e os poderes do inferno curam as feridas dele. Cadê o meu Curie Moderate? Beleza. Curou 11, né? Beleza. Imprestável. O Imprestável não empresta pra muita coisa no momento. Ele ainda não tem o Necklace de Fireball dele. Tá atacando o buraco com o músculo. Ele não faz nada. Quantos inimigos eu tô contando aqui? Três? Você tá vendo três e tem um no buraco aqui. Teras, um no buraco sozinho aqui e dois em volta de vocês. Beleza. Eu chamo o Imprestável pra mim, pra ele ficar aqui atrás, pra me avisar caso alguma coisa apareça. Beleza. Isso era todo mundo que tinha na taverna, Caio? Agora... Tinha quatro pessoas na taverna. Agora tem um monstro do meu lado, eu não enxergo ele. Enxerga. Falou. Ficou a parte que você já não enxergava antes. Você deve ter caído com a vela, propriamente. Tá confundindo com a vela aí. A culpa não é minha se ele não levou a vela junto. Beleza. Veis o cara, ele se levanta. Ao se levantar, ele gera um ataque de oportunidade. Pode bater, músculo. Toma. Você acerta, causa um Belladon de 15. PUSH. Ele dá um corte e... Maldito! A gente caga com o Gislan dele, já deu uma espancada em você. Acho que você muito pulou, Caio, mas tudo bem. Pulei? Eu pulei, desculpa. Eu já volto pra você. Não, deixa quieto. Volta pra agir depois do Teras. Quanto a sua CA, o Musgo? 14, eu acho. 14. Eu acertei os dois golpes. Eu causei... 8 mais 9 de dano. Ah, eu tenho um golpe só porque eu levantei, desculpa. Eu causei 8 de dano. Ele tenta te agarrar, mas tipo, não rola, sabe? Bate em você, tenta te envolver com o braço dele. Mas você é resistente. Faça o cara, assim. Deixa ele te pegar. Sua vez, Gels. Ah, volta a card. Então, termina ele. Beleza. E você dá mais um golpe nele e... A cara dele já era desfigurada, cara. Agora tá mais ainda. Não pode. Fala um segundo. Foi, Musgo. Eles são suscetíveis a Intimidate? Você não sabe, mas você acha que sim. É, porque daí rola aquele Desling Display. Pode dar. Eu levo a carcaça lá pra cima. Você pode fazer. Tem que sair do buraco, né? Sim. Essa é a parte difícil. Ahn... Dalek. Eu vou depois do Teras. 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 Ok. Eu largo o meu arco, saco um... Um martelo. Martelo. Conseguiu não pode ajuste e atacar ainda? Consegue. Os inimigos não tão ameaçando essa área aí. Você consegue ajustar assim. Diagonal. Sem problemas. Tá. Então... Eu vou usar uma Switch Action. Pra pegar... Divine Favor. Deixa eu chegar pra ver se... Beleza. Fervor. Pra gente pra cá e atacar o... Por que ele tá com uma bolinha? Porque é o único que tá armado. Tem uma espada na mão. Só na mão. Então eu vou bater nele. Beleza. Então você já saca o machado rezando alguma coisa. De força do inferno. Um martelo. E chega aí. E desce a martelada no cara. Você acerta e você causa... 15 de dano. Aliás. Finalmente alguma coisa. Você bate no corpo dele. Dá uma amassada. Segura ele. Mas parece que tipo... Eles foram retomando a... A forma. Mais ou menos aos poucos. Assim sabe? Absorvendo parte do seu dano. O R.D. deles é contra contusão. Dá Alex. Sua vez. Tá. Como eles não estavam me vendo. Eu não consigo passar por eles? Por criatura? Não. Com acrobatics? Sei lá. Não sei. Não sei. Sim. Pode tentar. Mas... Você tem penalidade pra dar um stealth mandando acrobatics. Com certeza. Mas... Tá. Eu vou tentar fazer isso. Tem muito o que fazer. Beleza. Então o primeiro rolo do acrobatics. Tô usando o lance da bota. Tô usando o lance da bota. Pra ganhar mais cinco. Beleza. Nossa. Que horrível. Seria como se eu me defeito. A gente tem isso. Não. Você não conseguiu passar. Prova. Então eu fico aqui. Você pode agir ainda. Só perder uma ação de movimento. Não tem pra onde ir na verdade. Você pode usar outra ação de movimento se você quiser. Tá. Eu gasto outra ação de movimento pra entrar em stealth. Não. Beleza. Então você tenta passar por aí. Não consegue. Tem gente na frente. Você se esconde. Beleza. Esse cara aqui. Ele ataca você com a espada e o slum. Peras. Uma espadada e uma abraçada em você. Beleza. Quanto tá associado? Hum... 21. 21. Opa. Ah, 20. Beleza. A espadada. Ele bate assim na sua armadura. Desliza pra armadura. Não faz nada. Faz um... Já a patada que ele dava na sua cara. Causa... 14 de dano. Na cara assim. Gente. Tem se desistar que continua lá. Tem se desistar que continua lá. Terceiro turno dele no buraco. Mais um buraco. Buraco. Ilion. Ah, Caio. Isso daí são monstros ou são pessoas? Você tem knowledge... Dungeons? Não. Você não faz ideia do que são essas coisas. A gente tem um sério problema nesse momento. Ok. Quem não são pessoas ou são monstros? Cara, é feio. Eu tenho knowledge dungeon. Pode rolar, pessoal. Posso rolar agora? Pode. Tá. Sabe, sua Deus, por que eu coloquei knowledge dungeon, né? Mas... Alguém tem que ter loja desse grupo, né? É. Quando o mago não tem, o guerreiro faz as... Ah não, não tem não. Esquece. Ah, não tem. Tem sim, tá marcado. Decide. Não, tá marcado, não conta. Você tem que ter um ponto, pelo menos. Ele tem um ponto. Ah, não tem um ponto. Você não tem. Você não tem. Você não tem. Só não faz ideia. Só não faz ideia de quem são essas criaturas. Beleza. Essa criatura aqui ataca você. O... Oi, desculpa. Eu falei você, Peppa. Desculpa. Desculpa. Na verdade, ele tava agindo. Eu só tava perguntando da pessoa. Se ele era uma pessoa... Ah, tá. Desculpa. Do Charm Person, se funcionaria. Desculpa. Hum, desculpa. Bom, então já que eu não sei, vou dar um Magic Messiah no cara armado aí. Beleza. Então você... Com duas palavras arcanas. E sai dardos mágicos da sua mão em direção à criatura. Puff. 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 Causa 7 de dano. Ela toma o dano assim, sem falar nada. Porque a Magic Messiah tem que tomar e ficar quieta. Bem, essa criatura aqui dá duas garradas no Teras. Ela parte pra cima de você com as duas garras dela. Puff. Ela acerta um ataque e causa 7 de dano. Então... Um pega assim de raspão no seu braço, o outro pega na armadura, você nem sente. Mas o 7 ele acertou. Falc. Falc. Ok. Beleza, as coisas parecem ainda melhor pra esse lado. Eu posso ajustar pra cá? Pode, pode. Porque tu não tá ameaçando essa área, pode. Pessoal, vou parar uns 5 minutinhos aí e já volto, tá? Tá. Beleza. O buraco lá da frente ainda existe, hein? Ainda existe. Ainda. São 5 turnos. Acerte, hein? Beleza. Blaz aqui. Beleza. Então, você pede ajuda pras modelos porque tá foda. Ah não, pera aí. O Teras tomou tudo isso de dano? Tomou. Tomou uns dois ataques. Sete Teras. Você viu o Teras, você vê a cara do Teras cheia de sangue aí que eles bateram na cara, ele quebrou o nariz do Teras, tava uma... O cara me deu um soco de 14 de dano. Eu te criei melhor que isso. É, Cure Modric nele e acabou as minhas magias de coragem nível 2. Beleza. Então você anda aí, você olha aquela cara do Teras cheia de sangue entrado, você pensa, puta que pariu. Você dá um face palm nele. Cura 12. Cura 12. Cura 12. Não dá uma cura. Cura 12. E você sente o seu nariz sendo ajustado. Sabe? Pelas forças do Diasmodeus. É, eu mando o Imprestável atacar esse Faceless Stalker aqui. Beleza, pode atacar. Você acerta, causa 1 de dano. E eu vou rolar o meu... Pra ver se eu pego o Danado ou não. Eu passei no save. Então eu não estou vendo a nada. Mas eu precisava estar com ele. Beleza. Eu precisava já agiu. Bem, esse Faceless Stalker morreu. Vez do Gellius. Vamos ver quanto ele tem de Climbing aqui. Quanto ele está fora. Eu vou tentar sair de lá no buraco com o Gellius. Vamos ver se rola. Climbing. Ele tem... Cadê? Ele tem 12 de Climbing, cara. Uau! Save o Play. Mora de Climbing. E ele não consegue Sky ainda. Ele está tentando lá. Tentando sair do buraco. Ele ainda não foi. Caio uma dúvida. Aqueles macros que ficavam na aba de configuração sumiram mesmo? Eles estão em outro lugar agora. Eles estão em outra aba. Eles estão na aba de... Collections. Atalva. Que susto. Valeu. Sua vez, Teras. Eu gasto mais um ponto de fervor para conjurar shield em mim mesmo. Beleza. Então... Parece um escudo mágico em volta do Teras. Bato no cara de baixo de novo. Ah, foi ele, cara. Rapaz! Acho que virou pura esse aí. Peraí. É para dar na cara? Ah... Eu não sabia. Ah, pode bater na cara? É? Você pegou ela para ele. Pode bater na cara? E... Aaaaah! Ops, não era a cara. Não tem mais nada. Pelaçou, cara. Tô nem o que falar. Crítico de martelo é dolorido. Vou jogar ali para fora, porque ele morreu. Dalek. Eu acho que acertei a cara dele. Não dá para saber. Cara, eu vou tentar passar por ele de novo. Gasto mais um turno da bota e vou tentar ir por cima. Mais 5 no final, hein? 26 passa. 26... Passa. Então eu vou para o outro lado e ataco ele com a daga. Principalmente porque ele estava fat-footed. Beleza. Você acerta e você causa... 16 de dano nele. Entra o 2, eu não sei se ele chegou a me ver ou não. No processo. Rola um stealth. Tem penalidade e precisa estar se mexendo aí com... 23, vamos ver. Eu tenho um pouco perception, vamos ver. Não, ele percebeu. Então você não está mais escondido. Então você pula por aí e ele percebe você fazendo... Por debaixo da perna dele, sabe? Você pula por debaixo da perna dele. E chega aí já com a daga levantada e faz um corte debaixo das partes baixas dele. Ele está com menos 4 para acertar e menos 2 para o resto do povo. Beleza. Então você cortou o saco do bicho. Esse aqui morreu. Esse aqui... Mais um turno no buraco. E Leon. Último turno de buraco dele. Ele está feliz. Acabando o buraco. Droga. Vou ter que fazer mais um. Você viu o crítico do martelo. Não sei se tem muita coisa que eu posso fazer. Bom. Vamos dar... Magic Missile no cara debilitado aí. Beleza. Então você aponta os seus dedos para ele. E manda um leigan de energia no cara. Tchuuu. Puff. Tchuuu. Puff. Pode dar o dano. A questão é... Eu consigo ver o cara daqui? Tem uma visãozinha para ele sim. O suficiente para tomar o seu mágico. Ok. E serve de dano. Então explode duas certas mágicas no cara e ele toma. Não sei se ele está aqui ainda. Esse cara aqui vai dar um full ataque no Dalek. Então ele vira para você e bate com o seu dano duas vezes com as garras dele. Quanto você é, Rafael? 22. Ele tem menos 4 no seu ataque. Minus 4. Ele errou os dois ataques. Ele tenta atacar sim, mas tipo... Ele está indebilitado pelo seu dano. Ele não consegue se concentrar direito. Ele fica com muita dor. Sabe? Não consegue se concentrar o suficiente. Fawkes? Eu vou aqui nas minhas coisas. Pegar uma corda na mochila. E jogar foguélios. Gostava de fazer alguma coisa? Eu acho que está faltando gente aqui. Eu mando o imprestável procurar outros para lá. Tem um aqui no buraco? Tem um no buraco aí. Beleza. Não quer atacar esse cara no buraco e deixar ele engrenado? Né. O veneno é só para eu me divertir. Não é para você. Ah, ok. Entendi. Beleza. O Gellius vai tentar sair o buraco de novo. Quem disse? Não sei. Vai. Vai ficar escondido. Então rola Klein que você está aqui. Acho que você não tinha voltado ainda. O bicho antes do Fawkes não me acertou. Ele tentou atacar. Ele tentou atacar. Ele tentou atacar. É 25. É difícil. É, eu joguei uma corda para ele. Não deu em nada. Você já jogou a corda? Você pegou a corda aí. Você não jogou ainda. Ah, tá. Tem que vir até aqui, né? Pelo menos aqui e jogar a corda. Tem que ir na ponta mesmo? Teoricamente não. Mas ele não jogou a corda. Ele foi e pegou a corda, né? Pegar a corda é uma ação de movimento. Beleza. Beleza. Sua vez, Teras. Verdade, tá faltando bicho. Que bom. Só com a cara desse outro filho da mãe, hein? Beleza. Ô, Caio, na verdade o buraco dura 6 turnos, viu? 6 turnos? É, é um round mais um por nível. Eu tô nível 4, mais um da... Meio de Tatu. Beleza. Então você bate forte nele. Parte do dano ele absorve. Mas ele tá bem machucado. Aguenta um pouquinho mais então, hein? Agora ele sobe com a ajuda do Falcos. Vou botar aqui no... No cara que tá aqui na frente. Beleza. Primeiro tira CA e o último tira... Ah, coisa. Se acertar alguma coisa. Não, acho que acertou. Eu acho que acertou, deixa eu ver. Ah, acertou por causa do flank. 17, né? Já tá contando. Acertou, ele tem 17 de CA. Então... E você mata ele com o primeiro ataque. Beleza. Eu acho que eu tiro uma coisa só, Fael. Você não tirou dois ataques. Duas coisas. Eu tiro... Toda vez que eu dou um sneak ataque, eu posso escolher fazer alguma coisa. Sim, mas eu acho que você escolhe um bônus só. Eu acho que você não pode ficar tirando coisas diferentes. Bônus aí. Quase certeza. Porque tem um negócio que você coloca dois. Não, sim. Basicamente. É que, tipo... Pelo que eu entendi, todos os sneak ataque que você dá, você escolhe uma condição. Só que ela só se acumula se você der a mesma. Se você der uma outra diferente, zero. Sim. E você vai fazer o quê? Dar um pra eu tirar a CA no primeiro ataque. E se eu acertasse o segundo, tiraria o ataque. Não o CA. Entendeu? Mas então você zeraria o negócio de CA e tiraria só... Exato. Não. Eu tiraria a CA depois do primeiro ataque, não? Tipo, eu tenho que... Primeiro eu ataco. Aí se eu acertar, entendeu? Eu tiro a CA dele. Aí eu dou o meu segundo ataque. Só que ele vai ter com o CA menor. Entendeu? Aí se eu acertar, aí eu tiro o ataque dele. Lembrei de ver isso pra amanhã depois, que eu não sei se é assim que funciona, mas funciona. Eu entendi sua ideia. Você entendeu? Entendi. Não sei se funciona assim, mas eu tenho que verificar. Mas o cara que eu chego no buraco lá, ele deita assim, pega um livro, começa a ler. Deixa eu ver. E Leon, sua vez. Agora eu quero andar até aqui e dar um médio que me saia no cara do buraco. Beleza. Você anda até aí e dá um médio que me saia no cara do buraco. Tá vendo? Eu tô falando só, meus buracos não são tão ruins assim. Isso é um mago boom de buraco. Falx. Na verdade, acabou o combate. Só dobrou só um face nas Stalker e ele se rendeu. Tô jogando na descrição. É o que tá no buraco? É o que tá no buraco. Nossa, foi muita coisa. Nossa. Esse negócio é basicamente, tipo, se você quiser ser tease o bastante, você abusa. Se não, você usa o bom senso. Onde que tá? Eu falei pra ver depois também, Faldo. Eu não te jogo não vou ver não. Depois eu vou ver. Não, tá. Só pra ver quem tiver interessado. Beleza. Acabou o combate. O cara se... Ah, me rendo. Me rendo. Me tirei desse buraco. Pelo amor de Deus. Espera aí. Esse é o Stalker ou esse é o Gellion? Acho que é o Stalker. O Gellion sabe que dura alguns turnos. O Stalker não sabe quanto tempo dura isso. Vocês vão ver quando pegar o feat de permanência. Nossa. Me tirei desse buraco. Eu aguento mais ficar aqui. O buraco sobe. Ah, não. Tá acabando. Aí ele volta. Ele olha pra vocês assim, com aquela face sem olhos. Ok. Matem ele. Não! Cara, não tem como ele fugir daqui. Vocês matam ele, sabe? Não tem como ele fugir daqui. Ok. Qual que é o nome que a gente vai dar pra essa taverna agora? Acho que você pode ganhar a mesma propriedade, Fox. Tem um buraco ali atrás, vou ver o que tem no buraco, cara. Tem o Gellis e o corpo de um bicho. Não, não. Esse buraco. O outro buraco. Secava lá e encontra restos de corpos, basicamente. Hum, suspeito. Eu mando todo mundo se espalhar, acender as luzes desse buraco e investigar tudo. Beleza. Vocês dão um take to N aí na taverna, né? E vocês encontram, principalmente na parte que vocês não tinham chegado porque era, digamos assim, staff only, né? Vocês encontram algumas coisas. Vocês encontram, basicamente, indícios de que existiam realmente taverneiros que eram donos dessa taverna. E aparentemente era uma família mesmo de taverneiros. Só que, tipo, pelo que vocês encontraram aí, eu acho que eles já foram substituídos pelos seus staff. Eles chegaram aqui e tomaram pra eles a taverna. Mataram os taverneiros. Enterraram os corpos. Alguns meses. E enterraram os corpos ali no lugar onde ela encontra. Você encontra o corpo exatamente das quatro pessoas. O corpo de uma criança ou de uma criança e tal, sabe? Já, você só escreve aqui já faz algum tempo. Você não encontrava muita coisa. Mas tem as roupas deles ainda, sabe? Algumas roupas. Então dá pra se identificar. Então são as quatro pessoas que vocês mataram aí, basicamente. Eu levo um mindinho de cada um pra dar sorte. E vocês também percebem que o Azranath Raul morreu. Nossa, eu lembrava dele. Não, no sacrifício. Quando você foi avisar as pessoas que fizeram estranhos, eles foram lá e mataram o cara. Fora isso, vocês encontraram um loot da taverna. Depois eu passo pra vocês direitinho. Encontraram as coisas que eles mantinham aqui e tal. Inclusive o loot do Supernate Raul. Caso vocês queiram levar. Então tem um loot pra vocês pegarem aí. Mas enquanto é isso. Ele tinha uma coisa legal, não tinha? Não tinha, mas já roubaram no outro jogo. Era só imagem. É verdade. Já pegaram no outro jogo. É verdade. Já pegaram no outro jogo. É verdade. Já pegaram no outro jogo. Ah, provavelmente alguém que eles mataram. Ah, provavelmente alguém que eles mataram. Tem alguma coisa legal nessa escada aqui? Ah, é a muralha. Lembra que tem a muralha? Aí em cima. Ah, tá. Deixa eu mudar. Deixa eu mudar isso aqui. Deixa eu tirar essas coisas de lá. Então, tipo, tem uma muralha aí. Se eu subir pra parte de cima da muralha. Tem cavalos no teto. Tem uns cavalos em cima do... Os cavalos subir no telhado, né? Pronto. Não tem mais cavalos aí, eu acho. Não, ainda tem. Tem sim. To back. Não vão embora os cavalos. Ah, é que eles são no outro layer. Tá. Esquece. Queria que me dá de layers. E vocês estão aí, basicamente. Vocês pegam o loot. É bastante coisa até que tem pra pegar. Tem cavalos, se vocês quiserem. Que eram os cavalos da instalagem. Vocês podem ficar com vocês. Se quiserem. Tem que se não andar de barco. Não sei se vale a pena investir nos cavalos. A gente ainda precisa pegar uma recompensa. É verdade, é verdade. A gente vai falar bem dos cavalos também. Não sei se vale alguma coisa. Vale, vale sim. Beleza. Então, no dia seguinte. Depois de revirarem aqui a fazenda. Vocês pegam os cavalos. Vão até a cidade lá da... Essa cidade aqui. Que é a... Da Carion. Vedem os cavalos. Anota aí, Felton. Seis cavalos. Seis light horses. Só uma pergunta. Tipo, a gente vai confiar na informação que o Firstless não sei o que passou pra gente. Sobre o comentário bonista. A gente tem escolha? Não. É tipo, a gente vai dar uma olhada. Se o cara passar lá. Ele passou. Se não. Paciência. Então. Ah, mas podia ter uma mandilha também, né? Não. A gente vai com... A gente vai mais atento. A gente não vai igual o bobo. Mas... A partir de agora... Depois que... A gente vai ficar aqui na taverna e alguns de vocês vão lá entregar a recompensa. Tá. É, eu ia falar isso. A gente precisa ir todo mundo juntos. Cara, eu acho bom não me levarem. A gente vai ficar com o Fox. É, na verdade eu vou pedir pra você ficar vigiando o Hill. Tá. Vigiando quem? O Hill. Tipo, você fica vigiando o Hill junto com o Imprestável. O Teras vai pedir a recompensa ou com o William ou com o... Gellius. Você escolhe. E o que não for fica aqui comigo na taverna. Beleza. Bem. Rafael. Você chega lá no Hill? Sim. Você basicamente vai andando até o Hill, né? Aí você sobe. Vou tirar vocês aqui. Tinha colocado mais gente aqui. Droga, tem mapa. Me fodi. Aí você sobe. Você vai andando. Eles falam. Andando pro leste. Até encontrar um rio. Aí você sobe pro norte até encontrar uma ponte. Aí você chega aí na ponte. E fica esperando, esperando, esperando. Mais ou menos na tarde desse dia que você chegou na ponte. Vai descendo um barco em direção a vocês. Um barco? É. Stealth. Provavelmente. Já não tava invisível. Deve entrar. Tipo. Esse barco aqui. Um barco de rio, né? Basicamente. Ele chega. Tipo. Ele se enfia aí nas areias aqui do rio que é um estado. Algumas pessoas descem. E o dono do barco fica aí com alguns marinheiros esperando pessoas pra embarcar. Não tem ninguém a princípio. Ok. Você vai fazer alguma coisa? É. Alguma chance de conseguir. Ter acesso ao barco pra saber o que eles tem lá dentro? Você pode tentar. Eles não tão no barco agora. Eles saíram no barco e tão aí tipo. Comendo. Ficar nas pernas e coisas assim. Tá. Vou tentar ir no stealth até lá. Olha. Eu rolo aqui pra você. Não precisa rolar não. Ah. Stealth. Você rolou. Incrível esse 31. Você entra no barco. Ninguém te nota. Você dá uma fuçada aí no barco. Você encontra coisa normal de barco. Sabe? Não tem nada demais aparentemente. Algum documento que tipo. O cara talvez precise usar pra falar que. Olha. Eu tenho permissão pra chegar aqui. Ou fazer tal coisa. Essas coisas. Não. 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 Falsificado sei lá. Talvez ele tivesse. Mas isso só não consigo encontrar. Isso é um pouco mais difícil. Tá. Beleza. Talvez ele seja guardado. Trancado em algum lugar. Sabe? Você tem uma olhada no barco aí. Tá. Tipo. Volto. Saio de lá assim. Sem tentar chamar atenção. E. Volto lá. Pra manhã da mata. Eu vou avisar. Vou deixar o cara aí esperando. Eu não acho que eu sou a melhor pessoa pra conversar com as pessoas. com os caras. Talvez emprestado. Na verdade. Então. Eu vou avisar o Fox que tem um barco parado lá. E. Algumas pessoas quiseram. Ele provavelmente tá esperando mais gente pra entrar. Beleza. Dala. E aqui você chega lá na. Lá na. Na. Na estelagem e tá o pessoal que tá lá na estelagem ainda. O que é o Falks e quem mesmo. Tem que ver com o Teras quem ele levou. Ah. Quem quis. Quem quis. Deixa que eu vou então. Eu não quero ver o Gellis então. Beleza. Então tá aí o Peppa e o Fawkes Beleza Então, Dalek, levo O William lá Eu fico aqui cuidando da taberna Esperando os outros Só pra confirmar, a gente já precisa estar disfarçado a partir de agora, certo? Sim Beleza Beleza Então, precisando disfarçar do que exatamente? Peppa de Peppa lá, né, do seu irmão Uhum O Fawkes de um garotinho lá, né Fawkes? Se for de Ralf, não vou ter que ser escravo Fawkes de garotinho Ou Teras vai disfarçar do que? Os Teras não precisam ainda, vocês não estão na cidade ainda Teras não estão aqui Teras e o Guilherme não precisam disfarçar ainda Beleza, então Basicamente Depois eu coloco o suquinho de vocês Eu ia colocar no meio do combate No meio do jogo, mas Acabando a sessão já Não vou colocar agora não Eu tô meio que como, sei lá, tipo Square de alguém, alguma coisa assim Beleza Então, Peppa Chega você aí E chegam no barco Assim que vocês chegam perto do barco O capitão do navio já vai até vocês, sabe? Já sentado Comendo alguma coisa, né? Ele se levanta e vai até vocês Olá, senhor capitão do navio Bom dia Meu nome é Fernan A quem devo a honra? Meu nome é Peppa Eu sou Eu gostaria de ir até Cantária Com alguns amigos meus Eles ainda não estão aqui, mas estão pra chegar Não deve demorar muito E dá mais adinha Quantas pessoas são? São 1, 2, 3, 4, 5 pessoas Olha, a viagem até Cantária Vai sair por 200 GP De todos vocês Ah, mas eu sou criança, vai Não dá pra dar um desconto Não dá muito trabalho Por favor Estão viajando com uma criança Rola um bluff Chito Posso rolar eu? Estão viajando com uma criança Pode Vai lá O Fael tá te ajudando, na verdade Fael Fala aí Valeu, Fael Vai lá Então Mais dois de aid Eu tenho mais dois de aid Acho que o meu dado já tá indo com mais dois também 24 Ele come bastante? Quase nada, senhor Quase nada Ok, eu faço por 150 Ok, muito obrigado, gentil senhor Quando vocês querem partir? Podemos partir amanhã? Acho que amanhã tá todo mundo aqui É, eu acho que pode ser uma boa Estaremos aqui de qualquer forma Se demorarem muito, eu vou ficar parecido sem vocês, hein? Não demorem Não vamos Pode contar conosco Ok, e ele volta a comer aqui Amanhã, hein? Amanhã, sem falta Beleza Dalek Desculpa, Dalek não Teras E Gellius Vocês vão até a cidade com os cavalos Vendem os cavalos lá pelo preço normal de um cavalo Tem que ver quanto que é Eu não sei também Quanto à recompensa, cara Vocês procuram pela cidade Pesquisam Perguntam Não houve nada sobre recompensa Tipo, vocês perguntam da coruja gigante pras pessoas, né? Aí eles falam Que parece que tinha uma coruja gigante aqui nas regiões Que alertavam os viajantes Sobre uma perigosa gangue de feitos stalkers Que eles tinham aqui na região É sério isso Dizem que ela aparecia pra eles Quando eles estavam cercados pelos custos dos stalkers, né? E tentava alertá-los A situação a isso Sorte que o grupo é evil Se fosse good Estava todo mundo com penalidade Sentindo mal É, dou um face-paw, né? Conte a quebrar alguém Vocês voltam pra... Então, Fox, você não quer recitar aqueles feitos da stalkers Pra gente matar eles de novo? Não Bem, vocês voltam lá pra taverna com as mãos... Tão com mais dinheiro Que venderam os cavalos, pelo menos, né? Mas tem o dinheiro da recompensa que eles falaram E vocês encontram todo mundo lá Conversam Vocês vão seguir pelo rio, né? Basicamente Sim Beleza Então, no dia seguinte Vocês se disfarçam Vão até o rio Embarcam lá no Cobra d'água Que é o navio que leva a Cantária E seguem em viagem Até Cantária Eu imagino a cara de triste do Gellius Contando a história da coruja Ok Vamos ver se funciona isso aqui Ou tá zoado Vamos ver Então, ó Passou um dia que vocês Foram até a taverna, né? Então, dia 5 de Rova Aí passou mais um dia Essa coisa de vocês irem e voltarem lá da cidade E depois disso São dois dias de viagem Daqui Até Cantária Então, vocês chegam em Cantária No dia 8 de Rova Na primavera Um dia realmente frio Máximo de 8 graus Vocês finalmente chegam em Cantária Muda a imagem do pessoal aqui Não precisa mudar não Eu vou acabar o jogo agora Tá E Vocês chegam De barco em Cantária Mas Nós paramos por aqui Né? Basicamente Vai ter interação De você chegar em uma cidade Entre pessoas eventualmente E tal E Paramos por aqui hoje Muito obrigado Pra quem já assistiu Né? O A Elibrito Ao Antrax Ao Foxlaw Ao Teus Que tava aqui no time mais cedo Eu acho Que eu não esqueci ninguém Obrigado a todo mundo E Semana que vem Tem mais jogos Não esse necessariamente Mas mais jogos Muito obrigado Valeu aí Boa noite Valeu Boa noite Valeu galera Boa noite